Bom dia, bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nosso procurador-chefe, o meu bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Hoje nós temos a sessão 1409, de 23 de julho de 2020. Antes de iniciarmos a nossa sessão, em respeito à perda do nosso decano, conselheiro José Augusto, no último dia 12 de julho agora, eu gostaria de fazermos um minuto de silêncio durante o início da nossa sessão, para fazer essa singela homenagem ao nosso decano, conselheiro José Augusto de Araújo. Então, vamos ficar um minuto, um pouco de silêncio, para fazer algumas orações para o nosso saudoso José Augusto de Araújo. Obrigado. 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 Obrigado a todos. Vamos dar início à nossa sessão 1409, do dia 23 de julho de 2020. Nós temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1408 deste plenário, de 9 de julho de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, se manifestem. Aprovada a ata. Vamos dar início à nossa sessão, julgamento de processos. Temos o primeiro processo, número 135-756, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Ok, presidente. Muito obrigado. Presidente, só uma lembrançazinha. Na hora que formos lembrar o nome do nosso saudoso José Augusto, sempre falar, José Augusto Araújo de Farias, que era como ele realmente sempre dava bronca porque quando a gente falava José Augusto de Araújo, ele sempre dizia Araújo. José Augusto Araújo de Farias. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Então vamos ao processo, relatório. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade em face do prefeito do município de Assis, Brasil, senhor Antônio Barbosa de Souza, por desobediência ao que prefeitua o artigo 20, inciso 3, a linha B, e 23 capto do artigo, perdão, da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. Em relatório preliminar, de análise técnica, constatou-se que o segundo quadrimestre de 2018, perdão, 2019, o município de Assis, Brasil, apresentava as despesas totais de pessoal no percentual de 60,51% da receita corrente líquida e que, embora tenha havido um decréscimo dos gastos com pessoal no exercício de 2018, esta redução não foi suficiente para conduzir as despesas totais de pessoal do município aos patamares exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 20, inciso 2, a linha B, ou seja, a 54% da receita corrente líquida. citado o gestor, citado o gestor, quedou-se ao IMERTE. A segunda inspetoria-geral de controle externo sugeriu multa remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 34 barra 37. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O senhor, senhor, trata-se de cumprimento das despesas máximas permitidas com o pessoal por parte da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, relativo ao segundo quadrimestre de 2019, de responsabilidade do prefeito Antônio Barbosa de Souza. Esse processo traz uma questão interessante, que o prefeito, quando assumiu em 2017, no primeiro quadrimestre da sua gestão, a despesa com o pessoal estava abaixo do limite máximo, que era 53,98% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido é 54%, apesar de que já estava acima do limite prudencial, ou seja, 95% dessa despesa, desse percentual, que representaria 51,30%. ocorre que, passado o primeiro quadrimestre da sua gestão, todos os demais, até o quadrimestre hora em julgamento, se mostraram acima, com excesso de despesas totais com o pessoal. No próprio exercício de 2017, o segundo quadrimestre já registra despesas correspondentes a 65,31% da receita corrente líquida, e no último quadrimestre de 2017, 71,69% da receita corrente líquida. No ano seguinte, primeiro quadrimestre, 69,99%, segundo quadrimestre, 65%, terceiro quadrimestre, 63,54%. E no ano seguinte de 2019, 60,45% no primeiro quadrimestre, e nesse quadrimestre, em análise, 66,05% após a reclassificação das despesas com o pessoal feitas pela Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária desse tribunal. Mesmo considerando o prazo em dobro previsto no artigo 66, capítulo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da duplicação dos prazos quando o PIB dê abaixo de 1%, o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2018 para fazer adequação. E como nós vimos, em nenhum momento, em nenhum quadrimestre, com exceção do primeiro, de sua gestão, a despesa total com o pessoal teve abaixo do limite máximo. Com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa ao gestor, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica desse tribunal, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 10.028, barra 2000, que é a Lei de Crimes Fiscais, sem prejuízo da notificação da origem para a imediata redução das despesas fatais com o pessoal, caso ainda persista o excesso, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, é no mesmo sentido do Ministério Público, o meu voto. Então, diante do exposto, visto e analisado, o presente processo, e ainda com substanciado, na análise técnica conclusiva da 2ª IGCE, bem como, no doutor parecer, do Ministério Público de Contas, de folhas 34, barra 37, concluo votando, primeiro, pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito do município de Assis, Brasil, no valor de R$ 14.280, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893, combinado com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, de 2000, a ser recolhido no prazo de 30 dias, após as notificações desta decisão, em razão da não recondução do patamar, ou seja, do percentual da despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dois, pela determinação ao gestor para que adote as medidas necessárias à recondução da despesa total com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, em cumprimento ao artigo 23 da referida lei e artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, 3º, pelo envio de cópia da decisão à diretoria de auditoria financeira e orçamentária, DAFO, para o acompanhamento da obrigatoriedade, ou seja, da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Acer Brasil, e 4º, pelo encaminhamento de cópia da decisão à presidência da Câmara Municipal de Acer Brasil, à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre e à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para as providências que entenderem pertinentes após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro, acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta porque ontem eu lendo o processo e vendo os dados do IPEA, me parece... Você vai pedir vista, né, pô? Ah? Pede vista, né? Eu peço vista, mas eu vou justificar e vou solicitar da DAFO que nas próximas... que nas próximas informações que venham compor o... venham compor os relatórios realizados por eles, eles façam a média móvel da evolução do PIB, porque neste período o PIB no máximo ele chegou a 1.1 e às vezes negativo. Quando ficar na média móvel, ele não... ele fica... talvez ele fica abaixo de 1. Eu quero que também... outra pergunta. Em que momento ele terá mais dois meses de prazo? É depois que ele é alertado pelo tribunal ou é depois que a economia suspirar, passar de 1%? Porque é uma interpretação também que deixa muita dúvida. como é que nós vamos julgar uma pessoa que estava com as despesas baixa ou despesas com problema de despesa e a lei diz que a receita ele pode corrigir esse problema quando a receita superar 1% do PIB. Aí ele tem mais dois meses para se enquadrar. Neste caso, 2019 todo, praticamente, o PIB não ultrapassa quando se pega a média móvel, não estou falando aquele período exclusivo só, a média móvel do quadrimestre ou dos dois quadrimestres seguintes, o para trás e o para frente também. Então, eu vou pedir vista e solicitar da DAFO que todas as vezes faça esta análise econômica quando os relatórios, quando a situação ficar em situação de crise. Por isso, eu vou retirar e para dar uma estudada melhor. Excelência, eu poderia só colocar, assim, o nobre relator tem toda a razão, a convicção dele é importante, mas esse assunto foi levantado, inclusive, no parecer do parquê. porque o último quadrimestre que ele esteve ajustado foi o primeiro quadrimestre de 2017. Então, no segundo quadrimestre de 2017, ele já ficou fora. A partir dali, contou dois quadrimestres. Então, como diz o nobre parquê, mesmo que nestes dois quadrimestres ocorresse um problema de involução do PIB, ele ganharia mais dois quadrimestres, não dois meses, mais oito meses. Dois quadrimestres. Então, se nós contarmos a partir do segundo, e a partir daí, é da ultrapassagem, não é de notificação. Notificando o tribunal ou não, ele está dentro ou fora da lei por si só. Então, quando ele saiu no segundo quadrimestre de 2017, ele tinha o terceiro e o primeiro de 2018. Mesmo que a gente contasse em dobro, ele ainda teria o segundo de 2018 e o terceiro de 2018, mas nós já estamos no terceiro de 2019, então, aqui não tem mais nem o que se falar no PIB, porque ele já ganhou o dobro de prazo de ajuste. Inclusive, isso foi bem enfrentado, não pela DAFO, mas pelo NOPA, esse foi bem enfrentado. Ele ganhou o dobro a partir daquele instante, mas independentemente do PIB continuar ou não oscilando, ele só ganha o dobro uma vez. A questão, conselheiro Malheiro, é que a partir de que momento a lei não é clara para dizer, olha, o momento que passa a contar esses dois quadrimestres é quando você suspira, é quando o PIB dá um suspiro. e como esse PIB vem oscilando um e-mail negativo, acho que só tem um momento que ele passa de um e-mail, se aproxima de dois, esta média móvel não permite a ele, ele corrige um mês, dois, melhora a receita dele, mas ela volta de novo. qual o momento que passa a valer esses dois quadrimestres? É quando realmente o PIB decola? É nos dois. Ou é quando é alertado pelo tribunal? Porque se é quando é alertado pelo tribunal, essa alternativa jurídica que ele tem aí é insignificante, não dá. O que vai servir para ele ou para qualquer gestor? É quando você decola, aí você tem, diz, olha, eu olho para o horizonte e vejo que a vida vai ser melhor, ou seja, o PIB vai me dar um suspiro, mas enquanto tivesse vai e volta, vai e volta, aí nós teríamos que fazer uma média móvel do PIB nesse período, principalmente nesse período de crise, né? de crise. Eu, pelo menos, eu tenho o mesmo olhado que muita gente está tendo. Acho que nós não devemos nem olhar para o PIB no pós-pandemia, devemos olhar para o número de pessoas que não estão trabalhando e para a pobreza. O PIB, se vier, beleza, nós temos que resolver as pessoas que estão desocupadas e quem está, e o percentual de pobreza que está crescendo. então, o PIB vai ser uma consequência, se vier para uma região atrasada igual a nossa, não sei se ela vai decolar fácil. Mas, a minha, eu, você, foi, alertou, alertou, não interessa se o PIB cresceu ou não, se naquele período ele teve um crescimento, já é motivo de multa, mas eu vejo que nós deveríamos ter pelo menos um ano uma média móvel de três quadrimestres, né, para, ou quatro quadrimestres para dizer, olha, agora você pode vir aqui, pode corrigir, a receita melhorou. Foi a dúvida, eu estava aqui, foi a minha dúvida, por isso que eu estou pedindo o visto, mas se tiver esse já o entendimento do tribunal, eu já vou, eu nem preciso pedir o visto. Então, conselheiro, só pede vista do processo, não é isso? Pede vista do processo, vou pedir. Bem, conselheira do Cineia, vou aguardar, vou aguardar o pedido de vista. Conselheira Nalu, da mesma forma. Conselheira Maria de Jesus, vou aguardar. Pedido vista do processo, conselheiro Ronaldo Polanco, passamos ao processo 132, 179, e continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. muito obrigado, senhor presidente, relatório, trato o presente processo, prestação de contas anual da Companhia Industrial de Laticínio do Acre, Sila, referente ao exercício de 2018, e responsabilidade do senhor João Pereira da Costa, diretor-presidente, à época, enviado tempestivamente a esta posta de contas, em cumprimento à legislação vigente. A terceira Repertoria Geral de Controle Externo emitiu relatório de análise técnica, onde apontou inconsistências que motivaram o gestor a apresentar em sua defesa as peças de folha 144 barra 150. A análise técnica ao examinar as justificativas trazidas aos autos, concluiu que a despesa não foi capaz, ou seja, a defesa não foi capaz de sanar as falhas apontadas e sugeriu que o tribunal examinasse a conformidade das alterações estatutárias que geraram um aumento na despesa com o pessoal da companhia, conforme relatório conclusivo de folhas 166 barra 162. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de sua ilus procuradora, doutora Ana Emenda de Azevedo Lima, as folhas 167 barra 168. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir, com a palavra sua excelência ao nobre procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Companhia Industrial de Laticínios do Acre-Sila Exercício de 2018 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa. Neste processo, a instrução noticia que o balanço patrimonial após uma retificação que teve para incluir os bens imóveis da companhia no valor de R$ 1.896.972,00 não foi publicado. Além disso, a área técnica recomenda aos gestores, aos gestores que publiquem esse balanço patrimonial reputado e façam inserir notas explicativas nas demonstrações contábeis para informar o percentual de reajuste anual do refinanciamento da dívida fiscal da companhia do FIS 04, recomendando que este tribunal verifique na prestação de contas do exercício seguinte, ou seja, do exercício de 2019, quais foram os impactos da criação pela companhia em 14 de abril de 2019 de novos cargos comissionados e novas funções gratificadas, mesmo a companhia estando com as suas atividades paralisadas, que representarão um dispêndio no valor de R$ 1.078.064,00. estes cargos foram aprovados em ata da Assembleia Geral Ordinária, como eu já me referi, do dia 14 de abril de 2019. O Ministério Público de Contas também verifica a não contabilização da atualização dos passivos trabalhistas, que estão com o mesmo valor registrado em 2011, ou seja, R$ 1.555.981,29,00. Ou seja, além da não atualização do referenciamento da dívida fiscal, também não está sendo atualizado o passivo trabalhista. Essas omissões devem ser corrigidas pelo gestor nas próximas edições da matéria. Com essas considerações, o parecido alabra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a presente prestação de contas sem prejuízo da notificação da origem para que se abstenha de realizar qualquer despesa em decorrência da criação dos cargos objeto da ata da Assembleia Geral Ordinária de 14 de abril de 2019, fixando, o peixe tribunal fixando prazo para que o gestor apresente as justificativas pertinentes dada a paralisação das atividades da empresa sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. observa-se dos autos que o presente processo de prestação de contas foi elaborado em consonância com a lei complementar federal número 101 de 2000, bem como a lei federal número 4.320 de 64 e com a resolução TCE 87 barra 2013, tendo sido encaminhada tempestivamente e com a documentação necessária ao seu processamento da análise dos autos, constatou-se inconsistência formal no tocante à ausência de publicação da retificação do balanço patrimonial, ausência de publicação data da Assembleia Geral Ordinária, que criou cargos em comissão e função gratificadas, o que gerou um aumento na despesa no montante de 1 milhão e 78.064 reais e a ausência de registro contábil do passivo trabalhista. Quanto à criação dos referidos cargos e funções, temos que a ação do gestor foi, no mínimo, temerária, uma vez que, de acordo com o plano de investimento, a companhia sequer tem um estudo de viabilidade econômica, pelo contrário, a companhia vem acompanhando, vem acumulando prejuízos ao longo dos anos, os quais, hoje, ultrapassa 41 milhões e 354 mil 828 reais e 81 centavos. Assim, diante do exposto, visto e analisado, do presente processo e ainda consubstanciado no doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folha 167 barra 168, com o fluxo votando, primeiro, pela regularidade com ressalvas das contas da Companhia Industrial e Laticínio do Acre, a SILA, referente ao exercício de 2018, e responsabilidade do senhor João Pereira da Costa, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893, valendo como ressalvas a ausência de publicação da retificação do balanço patrimonial e a ausência de registro contábil no passivo trabalhista. 2, pela determinação à origem, para que promova os ajustes necessários do registro contábil sob pena de responsabilidade. 3, pela notificação ao gestor para que o mesmo se abstênia de realizar as despesas decorrente da criação de cargos em comissão e funções de confiança criados em Assembleia Geral. 4, pela notificação do gestor para que o mesmo apresente as justificativas para a criação de cargos em comissão e funções de confiança criadas em Assembleia Geral e o consequente aumento das despesas com o pessoal. após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, meu avô. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Em voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com relator, presidente. Conselheira Ducineia. Com relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Apoio relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com processo 132-173. Ok, senhor presidente, muito obrigado, relatório. Trata os presentes autos da prestação de contas anual da companhia de armazém geral e entrepostos do Acre, CAGEACRE, referente ao exercício de 2018, e responsabilidade do senhor Daniel dos Santos, Lopes e Silva, diretor-presidente à época, encaminhada tempestivamente a esta curso de contas, em cumprimento à legislação vigente. A terceira inspetoria geral de controle externo, responsável pela instrução do feito, apontou algumas inconsistências que motivaram a citação do responsável para tomar conhecimento da situação e se manifestar a respeito. No entanto, o prazo para a defesa transcorreu normalmente sem nenhuma manifestação do gestor. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, perdão, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 113-114. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Agora, em julgamento, a prestação de contas da KG Acre, exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva. Neste processo, a área técnica, a instrução, noticia que não foram publicados os demonstrativos contábeis, uma divergência no valor do saldo transferido para o exercício seguinte, sendo que o balanço financeiro registra a quantia de R$ 16.411,24, enquanto que os extratos e conciliações bancárias registram o valor de R$ 20.003,86, ou seja, nos extratos, tem mais dinheiro do que está no balanço, na quantia de R$ 3.592,62. Além disso, também há uma divergência no valor das obrigações tributárias e fiscais, quando comparados os demonstrativos contábeis com os dados extraídos do sistema de análise de prestação de contas CIPAC deste tribunal, com base nas informações e dados prestados pelo próprio gestor, sendo que no curto prazo a diferença é de R$ 272,749,52 e no longo prazo R$ 332,648,60. Verifica-se também a ausência de nomeação do responsável pelo controle interno no exercício. Nós estamos tratando de 2018 e a notícia de nomeação do responsável pelo controle interno somente no exercício de 2019. Além disso, por óbvio, em consequência dessa ausência de nomeação, a ausência do parecer do controle interno sobre as contas da companhia. Também registra-se a ausência de parcelamento dos débitos da CAGIAC junto à Receita Federal do Brasil ou, eventual, plano de amortização da dívida que a companhia tem junto à Receita Federal. Verificou-se que o orçamento da companhia é incompatível com a sua realidade. O gestor foi citado em duas oportunidades e não aproveitou nenhuma delas, portanto, é revel nos autos do processo. Com essas considerações, o parecer da lávara da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando irregular a prestação de contas e recomendando a condenação do gestor ao pagamento de multa sanção por grave infringência à norma legal com base no que dispõe o artigo 89, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhor excelência, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Da análise da matéria, do voto, da análise da matéria, constataram-se inconsistências relativas a, um, a ausência de publicação dos demonstrativos financeiros no jornal, em jornal de grande circulação, dois, a orçamento incompatível com a realidade da companhia e do Estado do Acre, três, diferença de valores entre o resultado financeiro e o valor apurado nos estratos bancários, quatro, ausência de responsável pelo contrato interno, cinco, diferença entre as obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais constantes no passivo circulante e os dados do SIPAC, assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da terceira Secretaria Geral de Controle Externo de Folhas 84, perdão, 85, 96, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folhas 113, 114, concluo votando primeiro pela irregularidade das contas da Companhia de Armazém Gerais e Entrepostas do Acre, Cajacre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Daniel dos Santos, Lopes e Silva, com fundamento no artigo 51, inciso 3b, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, ante a ausência de, ante a ausência de controlador interno e ao e não publicação das demonstrações contáveis em jornal de grande circulação, artigo 285, perdão, 289 da Lei 6.404 de 76, 2, pela aplicação de multa ao senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva, no valor de 14.228, nos termos do artigo 89, inciso 1 e 2 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, 3, pela notificação do senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva, para conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, pela irregularidade, Obrigado, nobre relator, em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência, excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, foi um processo, a revelia, as contas com relação aos saldos não são, não elucidam a situação, há uma ausência de comprovação de quanto ficou em restos a pagar, no balanço financeiro ficou claro que foi empenhado e liquidado mais do que a receita, e aí o gestor também não veio, ele colocou, então é o último ano de mandato e ele deixa restos a pagar sem cobertura financeira, que mesmo com o saldo anterior de R$ 12.356,00 do exercício anterior e os R$ 40.000,00 que ficariam depois das conciliações, ainda não cobre o resto está a pagar sem cobertura financeira. Então, como o ano de 2018 era o último ano de mandato, eu acompanho o voto do nobre relator, apenas ainda acrescento o meu voto em encaminhamento ao Ministério Público Estadual em face da conduta tipificada no artigo 359C do Código Penal. É como voto, senhores. Acompanhe o senhor presidente. O nobre relator aquece, pois não, nobre relator, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Conrelatou, senhores. Obrigado, conselheira. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, senhores. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora ao 137,545. E tem como relator e, senhor excelência, o conselheiro Antônio Malheiro a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Eu trato agora o processo da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultura do Acre, relativa a 2019, que tinha como gestor o senhor Manuel Pedro de Souza Gomes. A instrução mostra que não houve manifestação ou não houve movimentação no fundo. E o doutor Parque se pronunciou através do seu lúcio procurador-chefe doutor Juizinho de Melo Neto. É o relatório, excelência. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, a sua excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, em julgamento, a prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultura do Estado do Acre, Exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes. E também, conforme se ouviu do relatório, que acaba de ser lido, o fundo não registrou movimentação financeira no exercício em questão. No entanto, houve movimentação patrimonial. Só que a análise técnica registra que tanto o balanço patrimonial quanto as demonstrações das variações patrimoniais e o inventário de bens móveis e imóveis, inclusive, quanto à depreciação, foram confirmados. Com essas considerações, o parecer é recomendando o julgamento da prestação de contas como regular. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores socialistas. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, pela regularidade das contas, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulcinea, Benício. Qual a relator, senhoras e senhores? Desculpe, agora eu pulei o meu becano, conselheiro Valmir Ribeiro. Esse é o presidente. Eu acompanho o voto, o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Eu perdoe isso. Então, já votou o Polanco, a Dulce já votou. Minha desculpa ao nosso conselheiro Valmir. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Foi o relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 135-608. Obrigado, excelência. Tratam os autos, agora, de processo autônomo, aberto, em cumprimento a determinação contida no item 7 do acordo deste plenário 10.810, no processo 23.942, que era uma inspeção na Prefeitura Municipal de Itaroacá para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinadas na LRF em face do decreto 83 de 2017, que verificou criação, expansão e aplicação de despesas de pessoal no município, quando esta despesa já se encontrava acima do limite definido na LRF. Então, quando nós viemos apurar aqui, nós apuramos que houve um aumento na despesa já na nova gestão em 2017, em face de uma lei, de uma alteração no plano de cargos e salários de 2014 com outro gestor. Então, naquele acordo, nós punimos a gestora por ter dado cumprimento àquela lei num período onde ela estava acima do limite e agora aqui nós estamos apurando se a lei, quando foi criada, ela poderia ou não ser feita em função da situação. Porque o gestor diz, não, eu fiz a lei, mas eu não a apliquei, quem aplicou foi o sucessor. Porém, quando a lei foi feita, a despesa pessoal do município de Itaruacá já era de 65,54% da lei de responsabilidade fiscal. O gestor foi citado, se pronunciou e o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador do Tomás Sérgio Névi de Oliveira. É o relatório, excelência. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme acabamos de ouvir, a Prefeitura Municipal de Itaruacá, na gestão do prefeito Rodrigo Damaceno Catão, editou a Lei Complementar Municipal número 5 de 2012 que instituiu o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores e concedeu reajuste de salários quando a despesa total de pessoal do município representava 65,54% da receita corrente líquida. E também, conforme se ouviu, ele alega que fez a lei, mas quem implementou foi o sucessor. E também diz que a decisão da corte deveria ter levado em consideração as novas disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o Lindeby, a análise não acatou esses argumentos ante ao fato concreto de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, estando com excesso de despesas totais com o pessoal, o município não pode criar cargo nem conceder reajuste, nem contratar, nem pagar hora extras e uma série de outras proibições. E os atos praticados estão exatamente confrontando ou desobedecendo essa determinação legal. Com essas considerações, o parecer da lávra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela condenação do gestor ao pagamento de multa conforme previsão incerta no artigo 5º parágrafo 1º inciso 4º da Lei de Crimes Fiscais à Lei 10.028 barra 2000. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, com a palavra sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E a questão é exatamente essa, um gestor fez a lei quando já estava acima do limite da despesa do pessoal, não a implementou, o gestor seguinte implementou, o tribunal puniu este gestor seguinte, mas pediu para apurar a responsabilidade de quem deu origem ao ato, é esse que nós estamos julgando aqui. Na sua defesa, o gestor alega que ele fez, não fez de má fé, não implantou, então não lhe cabe a punição. No entanto, o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele já diz assim, serão considerados, não autorizados, irregulares, e lesivos ao patrimônio, já diz que é lesivo o ato que aumentar a despesa e não faça a sua previsão de como isso vai impactar. Ora, ele não fez, mas mesmo que ele tivesse feito, ele já ia perceber que não poderia implantar, e se tivesse feito dessa forma, já estaria de má fé. E pelo fato dele não ter feito, já fez um ato lesivo, porque a lei impõe que assim seja feito, no artigo 15. Então, de qualquer forma, ou porque ele já fez o ato lesivo, ou porque depois ele teria feito, teria percebido que estava errado e mesmo assim ele implementou, não há nenhuma alternativa dentro da defesa para ele dizer que não sabia ou que se sabia não botou para fazer, porque ele sequer podia ter feito. Então, nessa linha, eu voto pela aplicação de multa também ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito municipal de Paruacá, com fundamento no artigo 5º, inciso 4º da Lei 10.028, no valor de R$ 14.280,00, em virtude de ato lesivo praticado que criou obrigações por município na despesa de pessoal, onde já se encontrava acima do limite máximo permitido dentro do Paratal, pelo encaminhamento da decisão do Ministério Público Estadual, Presidência do Tribunal de Justiça e Câmara Municipal de Taruacá, pela notificação da parte interessada e aposto pelo arquivamento dos áudios. Você como vota, senhora? Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro, como vota, senhor presidente? Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Malheiro, só uma pergunta, a Câmara Municipal não tem a responsabilidade de fechar esse tipo de projeto que chega lá? Porque não é o prefeito que aprova só. Se tiver de... Então, essa é uma situação que eu costumo explicar, assim, esta lei só pode ter uma origem, o executivo. Esta é uma lei que não pode nascer no legislativo. Mas o legislativo aprova. O legislativo aprova. Mas a lei não nasce lá. Então, eu posso induzir, inclusive, um erro no legislativo. Mas de quem é esta a responsabilidade? Em quem criou a lei? E a lei é clara nisso. Quando ela diz, quando eu criar a lei, eu crio um ato e não podendo, eu já crio um ato lesivo. Eu costumo até explicar isso dizendo o seguinte, imagine que sai uma lei e que diga assim, toda família que tiver quatro filhos a partir do quinto vai receber uma injeção letal e que a lei seja aprovada. Quem depois a coloca em ação é o responsável por não a cumprir. Mas, neste caso, quem tinha que cumprir foi também quem criou. Então, em que pese o erro, e eu concordo que é uma responsabilidade, às vezes até assim, por quem aprova... Eles têm a comissão de Constituição e Justiça lá, que faz nada, é de legalidade. Mas eu tenho aqui alguém que a criou e que depois a colocou à disposição da execução. E é nesta execução que nós temos mirado que nós somos órgão protetor do erário. Se nós analisarmos a equipe, coisa, parte de legalidade e tal, a gente normalmente chegaria lá. Mas o Tribunal de Contas é um órgão protetor do erário. Então, às vezes, nós não podemos ir muito na seara do direito. E a ponte é assim. Eu fiquei na dúvida, porque aqui tem dois atores que não gastam dinheiro. Eles fazem o populismo jurídico tradicional, um manda uma lei que não tem validade, o outro tem toda a estrutura para negá-la, mas aprova. Aí a outra sabe que está toda errada a outra instituição e implanta. Ou seja, quem implanta é quem mexe no dinheiro, quem mexe no caixa. Esses outros dois aqui, eles estão na regra de civilizatório e em algum momento vão pegar um bonde civilizatório e vão mudar. eu tiro o Rodrigo da votação apenas da multa. Eu voto só pela multa a quem gastou o dinheiro público de forma errada. Senhor presidente, me permite uma questão para complementação, esclarecimento? Não, não, procurador. Eu só queria me associar às considerações do conselheiro relator, acrescentando que por criar despesas, a lei só pode ter origem no poder executivo, que deve, nesse caso, é uma despesa de caráter continuado, que é a despesa de pessoal, ele deve, no momento da propositura da lei, declarar e comprovar que ele tem receita suficiente para pagar essa despesa que está sendo criada no exercício e nos dois seguintes. E ele não fez. Então, é só esse recristo. Obrigado, professor. Obrigado. O conselheiro Polanco, então, o senhor imputa a multa a quem? A ninguém, porque a prefeita já recebeu, quem pagou, já recebeu no outro processo, esse já é um oriundo do outro, aqui só está em julgamento, então, ele fica sem multas pelo nobre conselheiro Polanco e eu propus a multa, então, essa é a diferença. Ok, ok, conselheiro Valmi acompanhou o relator, não é? Acompanhou o relator, senhor. Conselheira Dulcinea. Senhor presidente, eu estou pedindo vista desse processo. Pedido vista o processo pela conselheira Dulcinea. Conselheira Nalu, aguardo o visto, pedido de vista? Aguardo, aguardo. Conselheira Maria de Jesus. Também aguardo. Pedido vista, então, pela conselheira Dulcinea, Benício. Passamos ao processo 128,590, que tem como relatou agora a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, conselheiro, o conselheiro Cristóvão, procurador João Enzido, conselheiras, conselheiros, nobre colega Érica, Mário, que está nos ajudando agora, tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mansulim, referente ao exercício orçamentário de 2017 e financeiro. A responsabilidade é do senhor prefeito Isaac de Sousa Lima, o relatório preliminar de análise técnica foi a 389 a 427, as citações foram para o controle interno, para o contador e para o prefeito. Os responsáveis citados, o prefeito e o contador, e o controle interno, apresentaram defesas das folhas 570 e 8 a 584. O relatório conclusivo das folhas 773 a 758 e, segundo a análise técnica, restaram pendentes de regularização às irregularidades descritas nos sub-itens do relatório, do referido relatório. Como o nobre procurador vai fazer uma inscrição disso, eu não vou aqui relatar. Então, o Ministério Público, junto a esta conta, emitiu, parecia as folhas de 764 a 768. É o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro relator. Uma palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Mancio Lima, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima, encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 2 de abril de 2018. regularmente instruída, foram chamados ao contraditório o prefeito, senhor Isaac de Souza Lima, o controlador interno, senhor Aterson Pinheiro de Lima e o contador responsável, senhor Marcos Tiago Sara de Lima. O prefeito acostou razões de justificativas preliminares, tempestivamente, em seguida, a destempo, protocolou nova documentação de defesa, desta vez, subscrita em conjunto com o controlador interno e o contador. Contudo, não há assinatura ou procuração deste último nos documentos apresentados. Encaminhada à instrução complementar, o relatório conclusivo ratificou o índice de regularidade. Quantas contas anuais de governo? 1. Infringência aos artigos primeiro e segundo da resolução TCA, que é o número 87, barra 2013, tendo em vista que não constaram na prestação de contas todos os documentos exigidos no anexo 4 do manual de referência quarta edição a que se refere a aludir da resolução. 2. Infringência ao contido no artigo 14 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, que nos artigos 83 a 106 da Lei nº 4.320, barra 64, e ao item 3.6.1.3 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sétima edição, em razão da ausência de contabilização da dívida ativa relativa aos débitos do IPTU. Isso configura, inclusive, renúncia de receita, que é uma vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Infringência ao contido nos artigos 83, 85, 94, 96 e 105 da Lei nº 4.320, barra 64, e da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 840, barra 2016, em razão da ausência de atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis, e também pela ausência de contabilização da depreciação dos bens constantes do ativo imobilizado. 4. A infringência ao artigo 212 da Constituição Federal em razão do responsável não ter aplicado o limite mínimo de 25% das receitas de impostos incluídas nas transferências com gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Na verdade, as despesas com o ensino representaram apenas 23,02% dessa base de cálculo. 5. Descumprimento aos artigos 19, inciso 3 e 20, inciso 3 da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o excesso das despesas totais com o pessoal tanto do município quanto do Poder Executivo. O município registrou despesas totais com o pessoal de 66,80% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é 60%. E o Poder Executivo registrou despesas correspondentes a 64,16% quando o limite máximo permitido é de 54% da receita corrente líquida. Quantas contas de gestão a análise técnica destacou o seguinte? A infringência ao contido no artigo 22 de SISU da Lei 8.212,91 e artigo 15 da Lei nº 8.036,90 em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. b infringência ao contido no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal de 88 e da Lei de Licitações a Lei 8.666 de 93 tendo em vista a realização de despesas sem licitação ou dispensa ou inexigibilidade e ainda sem a formalização de contratos. c infringência ao artigo 37 inciso 16 da Constituição Federal de 88 em razão da acumulação de cargos públicos remunerados por agentes públicos municipais. No caso, os secretários José Arcanjo Ferreira Leite e Orlenildo Oliveira Dias de aliás, dessa forma, a instrução propõe a emissão de parecer prévio contrária à aprovação das contas anuais de governo e pela emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão de responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima sem prejuízo da aplicação de multa sanção a todos os responsáveis. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas no dia 25 de maio de 2020. Compulsão dos autos, vale ressaltar que o apontamento descrito no item 2 já foi objeto de registro na prestação de contas da origem referente ao exercício de 2016, demonstrando evidente prejuízo ao erário municipal ante a ausência de lançamento, fiscalização e cobrança de valores referentes ao IPTU, incorrendo a gestão em ato de improbidade administrativa nos termos do que dispõe o artigo 10 inciso 10 da lei federal número 8.429 barra 92 conhecida como lei de improbidade administrativa. No que concerne ao apontado no item C deste pronunciamento, insta acrescentar que não restou apurado pela instrução, que os secretários receberam subsídios cumulativamente aos seus salários de cargos efetivos, fato confirmado na consulta junto ao SICAP, onde não há referência ao vínculo como agente político no município de Manso Lima e compatível com a informação da defesa quanto à opção dos mesmos pela remuneração de seus órgãos de origem. Ademais, as informações do SICAP mostram-se distorcidas quanto ao número de vínculos dos agentes políticos, posto que há informações duplicadas. Basta verificar as matrículas funcionais de cada vínculo, datas de admissão e respectivos cargos, bem como os períodos em que ocorreram os pagamentos. Desta forma, ante os dados disponíveis, não se pode afirmar que os agentes políticos receberam subsídios de forma concomitante às suas remunerações de origem, violando o mandamento constitucional. Contudo, há o registro de três vínculos funcionais em nome do secretário de Educação, Cultura e Desporto, Sr. José Arcanjo Ferreira Leite. Assim, faz-se necessária uma apuração mais detalhada do fato em processo autônomo. ante o exposto, considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal, ocorrido em 8 de outubro de 2019, através do qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgamento das contas de prefeitos, sejam elas de governo ou de gestão, é do Poder Legislativo Municipal, este Ministério Público de Contas Opina. 1. Pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Manso Lima referente ao exercício de 2017, com fulcro, por analogia, a linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, com destaque para a não aplicação do mínimo constitucional com as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como o excesso de gastos das despesas totais com o pessoal e a negligência do município com relação à arrecadação de tributo, no caso, o imposto predial e territorial urbano. 2. Pela abertura de tomada de contas especial nos termos do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Orgânica deste Tribunal, para apurar as responsabilidades e a ocorrência de dano ao operário público decorrentes do não recolhimento de encargos patronais devidos no exercício, além da realização de despesas sem pré-delicitação. 3. Pela abertura de processo autônomo para apurar a ocorrência de acumulação remunerada de cargos públicos pelo senhor José Arcanjo Ferreira Leite, secretário de Educação, Cultura e Desporto do município, considerando as informações constantes no SICAP a cerca de 3 vínculos funcionais na administração pública, sendo 2 cargos de professor e 1 de apoio administrativo. 4. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item B deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei das Licitações. 5. Pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil no Acre, bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item A deste parecer com relação ao não recolhimento total das obrigações patronais devidas no exercício. 6. Pela comunicação da apurada no item 2 deste parecer aos representantes dos Tesouros Estaduais e Federal para as providências que entenderam adotar, em razão do que dispõe o artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. 7. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, Sessão AC, CRCAC, para as providências que entenderam adotar, quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, no caso, o contador da origem. E 8. Pela notificação da origem para que, em prazo a ser assinado por este tribunal, promova a imediata redução das despesas totais como pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado do item 5 deste parecer, bem como apresente a comprovação dos saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis por meio do encaminhamento do inventário analítico atualizado desses bens, bens móveis e imóveis, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, como o nobre procurador já fez um relato mais detalhado da realidade da prestação de conta, eu vou direto ao voto, destacando aquilo que interessa ao voto. Nos termos do artigo 51, inciso 3 da lei complementar estadual 38,93, pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas do senhor Isaac de Sousa Lima, prefeito do município de Mancio Lima, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017, em face das seguintes irregularidades. ausência de contabilização da dívida municipal, descumprindo aqui o artigo 14 da lei complementar 101, e os artigos 8,3 a 106 da lei 4.320, barra 64, o item 3.6.1.3 do manual de contabilidade aplicado ao setor público, 7, edição, depois a ausência de atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis, e a ausência de contabilização da depreciação dos bens imobilizados, descumprindo aqui o previsto nos artigos 83, 85, 94, 96 e 105 da lei 4.320, barra 64. Aqui portaria SDN, número 814, barra 2016. depois não aplicação no mínimo de 25% da receita de impostos em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo aqui o previsto no artigo 212 da Constituição Federal. O ponto 4, não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal. Gastou 63,23. Aqui, descumprindo, infringindo o artigo 19, inciso 3, e o 20, inciso 20, inciso 3, letra B da lei complementar 101. No item 5, não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, infringindo aqui o artigo 22, inciso 1, da lei federal 8.212, barra 9.1. O item 6, realização de despesa cujos valores globais excederam o limite previsto para a dispensa de licitação, sem a comprovação de realização de procedimentos licitatórios ou de ineligibilidade de licitação, ainda sem comprovação e a devida formalização de contratos, infringindo aqui o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88 e a lei de licitações de 93. no termo do artigo 89, inciso 2 da lei complementar estadual pela condenação do gestor, então gestor, senhor Isaac de Sousa Lima ao pagamento de multa no valor de 14.270 reais em face, primeiro, de não aplicação do mínimo constitucional da despesa com manutenção e manutenção e desenvolvimento do ensino, B, os excessos dos gastos com o pessoal, C, a negligência na arrecadação de tributos que figura grave em infringências normas legais de regência da matéria. Nos termos do artigo 89, também, inciso 2 da lei complementar estadual 38, barra 93, pela condenação do senhor Marcos Thiago Sara Goliveira, contador responsável pela geração e encaminhamento das informações contábeis em meio eletrônico. Aqui, o pagamento de 7.140 reais. Eu compartilho uma ideia de que eles dividam o mesmo valor, mas estou botando aqui 7.140 reais por graves infringências as normas contábeis em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais INSS devidas no exercício. Pela notificação da origem para que proceda a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não o tenha feito. Pela recomendação atual gestor que corrija as próximas edições da espécie as falhas catalogadas pela abertura de tomada de conta especial dos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar 38 barra 9.3 para apurar a responsabilidade e a ocorrência de dados de danos ao erário público decorrentes do não recolhimento de encargos patronais devidos no exercício além da realização de despesas sem prévia licitação pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos a Augusta Casa Câmara Municipal de Manso Lima para julgamento final das contas de governo como disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente conselheiras e conselheiros obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência o meu entendimento é o mesmo de novo relator mas agora depois da decisão do STF nós temos mudado um pouco a forma então nós temos emitido o parecer prévio para aprovação da Câmara e ao invés de nós já aplicarmos multa essa situação aqui uma vez que o STF disse que aqui não caberia a colocação nós temos aberto uma tomada de contas para nela então se apurar essas responsabilidades com relação ao controle interno os lançamentos de endividamentos inventários o fato de ter licitação aquisições sem licitação então isso nós temos feito na tomada de contas apesar do meu entendimento ser o mesmo do novo relator mas em função desse ordenamento jurídico nós temos separado isso então eu acompanho o voto do novo relator com relação ao parecer prévio o encaminhamento da Câmara para julgamento mas todas as outras observações eu colocaria para apuração dentro da tomada de contas especial é como voto senhor presidente eu acolho o entendimento do conselheiro malheiro obrigado nobre conselheiro relator pelo acolhimento do entendimento do malheiro então como vota a conselheira já que o conselheiro Valmir também acompanhou o relator já estão e acolheu o entendimento do conselheiro antônio malheiro conselheira do sinéia benício senhor presidente com o mesmo entendimento só alertando que deverá ser feita a conversão dos autos em tomada de conta para que a gente não abra uma nova mas que haja conversão do feito em tomada de conta especial e eu acompanho o conselheiro relator em relação ao parecer prévio e pela conversão do feito no que diz respeito mas é o pedido do conselheiro malheiro o conselheiro vai abrir mas o meu voto é pela conversão para que a gente já aproveite o que tem nos autos e para a conversão e aí melhora 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 a eficiência institucional isso então pela conversão pois não é só uma dúvida essa decisão do parecer prévio ela tem que ser encaminhada à Câmara encaminha só o parecer prévio ou encaminha a cópia dos autos porque me preocupa essa questão da conversão se porque vai ser produzido novos atos vão ter citação vai ter um novo julgamento se isso não causa algum prejuízo só esse esclarecimento ou essa ponderação é interessante o parecer prévio apenas que é o que realmente teve uma decisão do tribunal teve a apreciação do tribunal o parecer prévio no procurador eu entendi que a preocupação da conselheira Dulce é que nós não percamos o que já foi apurado então a tomada de conta será o número de um novo processo mas ela utilizará tudo que já está aqui para esse novo processo e lá para o parecer prévio vai o processo foi apurado até aqui encaminhamento e tal e eles vão entender que foi aberto um outro processo em que aproveitará isso que está dentro do processo a gente tem que mandar a cópia né entendido então né conselheira Ana Lu Maria da mesma forma seu presidente mesmo entendimento com a conselheira Maria de Jesus excelência eu também acompanho o entendimento do relator né já que aqueceu essa esse novo processo então eu estou entendendo é que será um novo processo e não a conversão total deste né este será encaminhado à câmara a cópia desses autos com o parecer prévio e o que está neste processo será aproveitado em um novo processo de tomada de contas é isso? não o voto o voto da conselheira Dulce foi da conversão deste processo em tomada de contas é fora o parecer o parecer prévio já acompanhei o conselheiro relator o mesmo voto do conselheiro Malheiro né só que a gente aproveitar o que está nos autos convertendo esses dados já numa tomada de contas não abrir ainda um novo processo mas já convertido mas com a explicação do conselheiro Malheiro ele continua falando em novo processo então será um novo processo que aproveita tudo isso e eu acho que aí ficou aqui é assim nós estamos fugindo da comunicação do STF que não quer que num processo de julgamento de contas de governo e de gestão nós falemos em punição administrativa tudo bem então para fugir a isso nós temos que ter um outro número no processo porque se nós mantivermos o mesmo processo nós não fugimos do STF e ele nos permite apurar as contas de gestão em tomada de contas especial agora a preocupação da conselheira Dulce que nós não percamos o trabalho que nós já fizemos tem isso então nós temos que apurar isso e trazer para este novo processo agora é e tudo que foi apurado aqui convertido dentro deste outro processo aqui na tomada de contas especial então eu entendi que é esta situação nós temos que atender os dois valores do STF ganhará um novo número o processo então é um novo processo aberto o processo de tomada de contas onde nós vamos aproveitar tudo que nós temos no processo de prestação de contas e vamos ter uma nova instrução um novo julgamento ok acompanhe o relator senhor presidente só uma pergunta aqui para o procurador o Malheiro e a Dulce que tem um domínio aí do processual por exemplo a partir do a partir do momento em que eu começo a a relatar a cobrança de de multa né e pelos problemas que houve na administração isso eu retiro do do porque ele vai para um outro processo ele só fica aqui até realizar a ação isso ah tudo sobe é falar de multa não cabe se falar em multa não cabe só se fala em apuração num processo de tomada de contas especial até eu vou jogar a abertura de tomada de conta especial lá para cima e e essa parte aqui fica em outra situação tá bom eu porque depois tem que redigir aqui no conselheiro Malheiro eu posso remeter já uma uma decisão em que nós fizemos a conversão do feito ele remeto remeto a sua assessoria tá foi as últimas decisões que nós fizemos repasso a vossa excelência ao formato porque nesse caso seria um acórdão né é o acórdão da tomada de abertura de tomada de contas especial né mas não sem decisão sem multa sem aqui não foi decidido a única coisa que nós fizemos em relação a essas contas né foi apreciar e dar o parecer prévio e na sequência converter o restante em tomada de contas então eu vou dar a remessa pra ele pois dá o nome procurador eu sugiro que a gente aprofunde essa questão na sessão administrativa pra não completar o andamento dos trabalhos de julgamento hoje acredito que já está de bom tamanho pra decisão desse processo né estão todos de acordo a decisão foi unânime e a gente poderia aprofundar essa discussão na sessão administrativa ok então aprovado nos termos do voto conselheiro relator por unanimidade passamos ao processo 137 519 que continua como relator a sua excelência conselheiro ronald polanco senhor presidente só uma questão de ordem pois não é é é só uma sugestão só uma sugestão se não acatar não tem problema não é não poderia esses dois processos assim votar junto porque são dois fundos um está até regular com ressalvo e outro regular mas é só uma sugestão é com o nobre conselheiro o relator está com a palavra o que ele pede solicito na hora julgamento em bloco em bloco ou subministério público de acordo senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro de acordo senhor presidente conselheiro antônio malheiro nada oposto senhora conselheira do ciné de acordo conselheira Nalu Maria de acordo conselheira Maria de Jesus de acordo senhora pois não o novo conselheiro relatou dois processos serão julgados em bloco o 137 519 e o 137 536 então o primeiro trata da prestação de contas do fundo desenvolvimento de recursos humanos do estado Acre o exercício é 2019 a responsabilidade da senhora Maria Alice Melo de Araújo secretária de planejamento e gestão e presidente do conselho diretor à época o parecer técnico à folha 74 e 75 propondo que as contas fossem consideradas regulares não houve citação o pronunciamento ministerial à folha 80 e 81 o segundo é o fundo de apoio ao cooperativismo referente ao exercício 2019 a responsabilidade é o senhor Tales Augusto Moreno de Farias o corpo técnico emitiu relatório à folha 47 e 48 propondo também regulares as contas não houve citação e o pronunciamento ministerial foi da 53 relatório senhor presidente a palavra senhor excelente manifestação senhor presidente o primeiro processo é o 137 519 que é a prestação de contas do fundo desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre correto correto e o segundo é o 137 536 que é o fundo de desenvolvimento científico e tecnológico do estado do Acre também confere confere é porque o voto do conselheiro relatou o segundo processo era o outro ele só fez o relatório então ele mudou ele fez referência a um outro processo não é esse o segundo não é o da fundação de desenvolvimento de recursos tecnológicos o seu microfone está desligado é o 137 519 o 136 o segundo realmente está como eu tirei cópia aqui eu vou tirar de pauta esse segundo porque realmente ele está voltado para o fundo para o FAC que é o fundo de apoio ao cooperativismo então retirado de pauta vai ficar só da secretária Maria Alice então retira de pauta o fundo de desenvolvimento científico tecnológico que é o processo 137 536 retirado de pauta então passamos ao processo 137 519 conselheiro Paulão isso pois não pode relatar o senhor já relatou com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente 137 519 a prestação de contas de referência de responsabilidade da senhora Maria Alice Melo de Araújo foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 14 de maio de 2020 a análise técnica procedida pela primeira inspetoria geral de controle externo constatou que o fundo não teve movimentação orçamentária financeira ou patrimonial durante o exercício de 2019 no entanto esta situação essa ausência de movimentação e operacionalização ela já vem sendo registrada nas prestações de contas da origem desde o exercício de 2017 situação que atenta contra o princípio da eficiência previsto no artigo 37 capte da constituição federal segundo o qual toda a ação administrativa deve ser orientada para a concretização material e efetiva da finalidade proposta pela lei criar um fundo e não operacionalizá-lo atenta com ter esse princípio com essas considerações o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a prestação de contas em tela valendo como ressalva a inoperância do fundo sem prejuízo da notificação dos chefes dos poderes executivo e legislativo do estado para que tomem conhecimento do apurado e promovam as medidas que julgarem necessárias em defesa da administração pública e do erário de tudo dando ciência a esse tribunal na verdade os poderes executivo e legislativo tem que decidir se resolve manter o fundo e operacionalizar para que ele cumpra a sua missão institucional ou se deve extingui-lo porque 2017 ele não mostrou ainda para o que veio este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu apenas lamento que é um fundo de desenvolvimento de recursos humanos seria fundamental e não não tem funcionado mas eu acho que o futuro é apostar aí muitos tinham falado que o trabalho tinha fracassado só que a pandemia veio e diz rapaz o trabalho é importante mesmo tendo as máquinas a tecnologia e tal mas sem ele é fundamental mas eu divirjo da posição do procurador e considero regular a prestação de contas de responsabilidade da senhora Maria Alice de Araújo secretária de planejamento e gestão e presidente diretor do fundo pela notificação da responsável do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento é o meu entendimento em votação conselheiro Valbir Ribeiro senhor presidente eu voto eu acompanho o pensamento do ministério público de contas conselheiro Antônio Malheiro voto com relator senhora conselheira Dulcinea Benício com relator senhora conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência aprovado por maioria em termos do voto do conselheiro relator divergente o conselheiro Valmir Ribeiro passamos ao processo agora 137 118 que continua como relator senhora conselheiro Ronald Polano senhor presidente eu retiro de pauta esse processo para melhor excluir retirado de pauta o processo passamos agora ao 136 1991 e continua como relator conselheiro Ronaldo Polanco trata-se de processo aberto para por a responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros prefeito município de Plástico em face do não envio das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais referente aqui ao sexto trimestre 2019 descumprindo aqui a nossa resolução 87 barra 2013 o relatório preliminar as folhas 11 a 12 opinou pela aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso 2 da nossa lei 38 barra 93 e estabelece conforme estabelece também o artigo 19 da resolução 87 2013 em que pese a regular citação o gestor não se manifestou que do ineste e o parecer ministerial folha 24 é o relatório seu presidente a palavra sua excelência ao da dor para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo de responsabilização do senhor Gedeon de Souza Barro prefeito de Paço de Castro em razão da omissão das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da origem referentes ao sexto bimestre de 2019 conforme exigência constante do parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCA número 87 barra 2013 citado o titular não houve resposta isto posto concordamos com a sugestão de aplicação de multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente já tinha discutido de que em caso de não mandar a devolução total mas ainda não há um consenso no tribunal sobre isso então eu vou pela multa em desfavor aqui do senhor Gedeon Sousa Barros prefeito de Plácio de Castro num valor de 14.270 reais com base aqui no inciso 2 do artigo 89 da lei 38 barra 93 combinado com o artigo 19 da nossa resolução 87 de 2013 valor a ser recolhido aos cofres da fazenda estadual no prazo de 30 dias com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal de contas pela notificação da origem para que no prazo máximo de 60 dias insira as informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais e todo de todo o período de 2019 2019 mandou nada no portal de prestação de contas sob pena de responsabilidade pela notificação da origem ao observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento da resolução 87 barra 2013 sob pena de responsabilidade e em seguida pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu acho que só o valor da multa parece que é 14.280 não seria isso? 14.280 não é? acompanhe o voto do novo conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malir extremamente pertinente silêncio é desde 2017 que esses dados não tenham chegado acompanhe na íntegra o voto do novo relator conselheira Luciné Benício bom relator silêncio conselheira Nalu Maria acho que a conselheira Nalu perdeu a conexão conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator silêncio vamos esperar aqui um minutinho ver se ela volta a conexão da conselheira Nalu já foi contactada a conselheira Nalu ela está tentando restabelecer a conexão senhor presidente pois não procurador se a conselheira Nalu tiver acompanhado a votação e o problema for só no vídeo veja a possibilidade dela apresentar o voto dela mesmo que seja por telefone só para consignar na sessão aí a gente pode prosseguir enquanto ela tenta na conexão vamos tentar aqui então porque ela está ela está até ligando aqui para cá está voltando já desculpe gente mas caiu aqui a internet a senhora o conselheiro acompanhou o voto do conselheiro Polanco né acompanhei já está na votação é a sua excelência então é é espere só um pouquinho aqui porque como caiu tudo é a prefeitura de Plasticasco Nalu é o 10 da pauta não tem enviado as informações e é o 10 da pauta todos acompanharam o relator acompanharam o relator todos foi muito é aquele do bimestre né não enviou as informações então tá voto com o relator com a multa né com a multa porque essa é o 87 aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 128 607 que continua como relator seu excelência conselheiro Ronaldo Polanco tratam os autos da apreciação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima é referente ao exercício orçamentário de 2017 a responsabilidade do meu senhor presidente Rogério Corrêa Moraes o relatório preliminar da área técnica as folhas sessenta e oito a oitenta e dois e o complementar das folhas duzentos e cinquenta e oito a duzentos e sessenta e cinco citações pessoais das folhas oitenta e sete e a ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo contador e ao senhor Rogério Corrêa Moraes presidente e da Câmara é tudo dentro do processo quanto aos responsáveis citados o presidente da Câmara e o Cláudio contador somente apresentou defesa o senhor Rogério Corrêa Moraes que é o contador né não que é o é é é o presidente somente apresentou a defesa ele as folhas noventa e dois a duzentos e quarenta e três relatório complementar as folhas 258 já citei e segundo análise técnica restaram pendentes de regularização regularização as as descritas abaixo primeiro divergente divergência no confronto do montante da atualização do inventário analítico dos bens imóveis com as incorporações desses bens apresentando apresentado no balanço infringindo aqui o artigo oitenta e três oitenta e cinco e cento e cinco da lei federal quatro mil trezentos e vinte e a portaria da STN oitocentos e quarenta de dois mil dezesseis estabeleceu o manual de contabilidade do MPCASP é o segundo é a ausência de depreciação amortização e exaustão acumulada de bens móveis do ativo imobilizado que corresponde ao encargo o periódico determinado por bens que sofrem por uso e desgaste natural infringindo aqui as normas da NBCT 16.9 combinado aqui com o Conselho Federal a resolução do Conselho Federal de Contabilidade a 1136 de 2008 conforme o sub-item deste relatório sub-item 2.1 e 3. não reconhecimento do valor integral das obrigações patronais INSS devidas no exercício infringindo também novamente aqui o artigo 22 inciso 2 da Lei Federal 8.212 parecer ministério de escolha 279 a 280 é o relatório senhor presidente obrigado nobre relator com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação Obrigado obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Mancio Lima exercício 2017 de responsabilidade do senhor Rogério Correia Moraes presidente e do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador a prestação de contas ingressou intempestivamente neste tribunal a análise técnica registra a inconsistência do balanço patrimonial em razão da divergência apurada no inventário de bens móveis quando comparado com o registro do balanço patrimonial o inventário apresenta um valor de 141.028 reais e 13 centavos a título de bens móveis e o balanço patrimonial registra apenas 108.733 reais e 4 centavos notícia também a ausência de contabilização da depreciação amortização ou exaustão acumulada a ausência do inventário de bens imóveis que possui o valor de 30 mil reais registrado no balanço patrimonial então faltou inventário e o não recolhimento de obrigações patronais no valor de 20.614 reais e 96 centavos contribuição providenciária foi empenhado contribuição previdenciária no valor de 133.675 reais e 50 centavos quando deveria ter sido de 154 290 e 46 segundo os cálculos feitos pela instrução regularmente citados tanto o presidente da câmara quanto ao contador nenhum deles aproveitou a oportunidade com essas considerações o parecer da lábra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é opinando pela irregularidade da prestação de contos e pela aplicação de multa sanção ao presidente e ao contador ao presidente pelas graves infligências às normas legais de regência da matéria e ao contador pelas inconsistências contábeis e ausência de contabilização das obrigações patronais este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente nobres conselheiro e conselheira eu vou direto ao voto que o procurador também já fez um relato do que ocorreu ali muito embora seja uma unidade tão pequena uma câmara municipal o contador não conseguir fazer a contabilidade é ainda uma fase muito embrionária da gestão que a gente se encontra então nosso voto é nos termos do artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual 38 barra 93 julgar e regular a prestação de contas da câmara municipal de manso lima referente ao ao exercício ao exercício de 2017 a responsabilidade ao senhor Rogério Corrêa Moraes valendo como irregularidade aqui a inconsistência do balanço patrimonial em razão da diferença entre o inventário analítico dos bens móveis e registros respectivos registros na contabilidade bem como a ausência de depreciação amortização ou exaustão acumulada dos bens registrados no artigo imobilizado aqui descumprindo eu já citei a lei 4.320 barra 64 o segundo item da irregularidade é não comprovação do recolhimento isso para mim é o mais grave que tem do valor integral das obrigações patrimoniais contribuições previdenciárias devidas no exercício nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 pela aplicação de multa no valor de 7.140 ao senhor Rogério Corrêa de Mcias presidente da câmara em razão das irregularidades acima e nos termos do mesmo artigo 89 da lei complementar estadual número 38 pela aplicação de multa no mesmo valor de 7.140 ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo contador à época dos fatos em razão das inconsistências contábeis apontadas pela abertura de tomada de conta especial para apurar se os encargos sociais foram devidamente apurados e recolhidos no período pela notificação dos senhores Rogério Corrêa Moraes presidente da câmara e Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo contador dos resultados deste julgamento em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros em votação conselheiro Palmeir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência o meu entendimento é o mesmo do novo relator mas se não abriria um outro processo eu entendo que como já houve defesa já ficou constatado que as obrigações patronais não foram lançadas e portanto eu ainda tenho restos a pagar sem cobertura financeira infringindo portanto o artigo 359D do código penal então eu não abriria outro processo e ampliaria a multa do prefeito para 14.280 no mais com o nobre relator e ainda encaminhamento ao Ministério Público em face do 359D do código penal é como voto senhor presidente senhor presidente eu apenas não abro outro processo mantenho os mesmos valores da multa e também não encaminho ao Ministério Público Estadual até porque eles mandam para os delegados de justiça para apurar então os delegados estão com muitos processos nossos lá que não sabem nem o que fazer por isso eu ficaria só com não abrir outro processo senhor presidente eu quero constar no meu voto o pensamento do conselheiro Antônio Jorge Malheiro ou seja eu sigo o pensamento do conselheiro Antônio Jorge Malheiro pois não novo conselheiro só acompanha então o entendimento do conselheiro Malheiro conselheira do Cineia Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro então deu empate é isso? um, dois, três dois, três sim, deu empate é como eu acho que essa corte eu tenho certeza que essa corte já tem decisões do mesmo entendimento desse voto e o acompanhamento também é o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 124 244 agora tem como relator a sua excelência do Cineia Benício que eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe senhor exibro senhoras conselheiras senhores conselheiros senhor presidente faça a comunicação do gestor órgão correcional do tribunal informando da impossibilidade de ter prestado ou feito a sua defesa por razões de saúde em família e a ausência do mesmo do Estado eu retiro esse processo de pauta para facultar o gestor direito da sua defesa pois não nobre conselheira retirada de pauta ao processo o processo passamos ao processo 137 512 que continua vossa excelência na relatoria passo-lhe a palavra senhor presidente trata os autos da prestação de contas do fundo de artesanato acriano relativo ao exercício 2019 de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Sinazic em 5 de maio de 2020 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte com tempestividade de ingresso do feito nos termos que rege o artigo segundo inciso segundo a linha H2 da resolução 87 desta corte de contas conforme a portaria 79 de 26 de março de 2008 que define a tramitação dos processos houve autuação registro e distribuição por parte da secretaria das seções encaminhamento a data que se manifestou pela primeira inspetoria considerando regulares as contas apresentadas pelo fundo de artesanato acriano os autos encaminhados ao ministério público se manifestou no feito ao relatório a palavra do seu excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente este processo é idêntico ao julgado com relação ao fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre só que agora é o fundo especial para o desenvolvimento da produção e comercialização do artesanato acriano com o Carte exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Sinazico a análise técnica registra que não houve movimentação nos recursos deste fundo desde a sua criação como já foi dito no julgamento do processo a que fiz referência a inoperância do fundo atenta contra o princípio da eficiência previsto no artigo 37 cap da Constituição Federal segundo o qual toda a ação administrativa deve ser orientada para a concretização material e efetiva da finalidade proposta pela lei criar um fundo e não fazer ele cumprir o seu papel operacional descumpre o princípio da finalidade com essas considerações o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a prestação de conta falando como ressalva essa inoperância sem prejuízo da notificação dos chefes dos poderes executivos e legislativos do Estado para que tomem conhecimento do apurado e adotem as medidas que se fizerem necessárias em defesa da administração e do horário este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores que se lê Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto Obrigada excelência realmente o fundo foi destinado a ele mil reais ante o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso primeiro da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do fundo de artesanato triano relativo exercício 2019 de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Siasic considerando a regular notificação do excelentíssimo senhor governador do estado do África para que informe as providências que estão sendo adotadas para operacionalização do fundo de artesanato triano considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos e remessa dos mesmos ao arquivo após as formalidades obrigatórias a que o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros regular Em votação o conselheiro Valmir Ribeiro O pão de voto senhor presidente Conselheiro Valmir Antônio Malheiro Acompanho o voto excelência Conselheiro Ronald Polanco Acompanho o voto presidente Conselheiro Nalu Maria Senhor presidente nessas votações eu tenho também votado com a mesma o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas eu acho que é uma questão de inoperância porque algumas leis elas exigem para vir o recurso ela exige o fundo mas na prestação de contas é preciso que o gestor explicite essa situação dessa falta de inoperância do fundo senão a gente fica com um monte de processo um monte de processo recebendo mil reais e alguns nem um real na maioria das vezes é zero real então o gestor ou a gestora tem que explicitar que muitas vezes é exigência para que o recurso venha mas que explicite essa situação e porque senão a gente fica com um monte de prestação de contas de fundo totalmente inoperantes então eu voto com um entendimento do Ministério Público de Contas Conselheira Maria de Jesus Acompanha a relatora Excelência Aprovada por maioria dos termos da Conselheira Relatora Divergente a Conselheira Nalu Maria Passamos ao processo 128 571 que tem como relatora com excelência a Conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra Senhor Presidente gostaria de cumprimentar todos principalmente o senhor que conduz a nossa sessão o nosso Ministério Público de Contas na figura do nosso procurador-chefe as conselheiras os conselheiros a querida Érica e todos que estão nos ajudando nessa sessão eu gostaria de retirar de pauta esse processo por uma situação que o nosso o representante da prefeitura pediu que acha que não foi analisado uma certa situação então estou retirando de pauta Pois não uma autorização dessa sessão eu gostaria de votar em bloco os meus dois últimos processos Pois não Nobre Conselheira então em bloco o processo 137 110 e 137 111 e 11 Obrigada senhor presidente o 137 110 trata os autos de processo aberto a partir de comunicação interna na verdade todos os dois são a partir de publicação interna no caso do município de Porto Walter ele é o final do terceiro quadrimestre de 2019 município de Porto Walter apresentou 59,29 da receita corrente líquida com despesa de pessoal infligindo o disposto no artigo 20 esse o ministério público ele não aproveitou o gestor no caso o senhor José Estefan Barbario Filho não aproveitou a oportunidade o ministério público neste feito se pronunciou na palavra do procurador doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira no caso do da prefeitura municipal de Rodrigues aos processos 137 111 ele também ao final do terceiro quadrimestre ele estava com um percentual de 68,80 da corrente da receita corrente líquida e regularmente citado o senhor Sebastião Souza Corrêa também não aproveitou a oportunidade e neste feito o ministério público de contas se pronunciou por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima são os relatórios senhor presidente Obrigado nova conselheira sua palavra para a excelência do procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente os dois processos tratam do descumprimento do limite máximo para despesas totais com pessoal o primeiro por parte da prefeitura de Porto Valter relativo ao terceiro quadrimestre de 2019 o segundo por parte da prefeitura de Rodrigues Alves também do terceiro quadrimestre de 2019 no primeiro processo a análise noticia que as despesas totais com pessoal registraram o percentual equivalente a 59,29% da receita com a gente líquida quanto o máximo permitida de 54% dessas receitas sem que o prefeito tenha adotado medidas eficazes para reduzir essa despesa aos patamares legais conforme prevê o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com 169 parágrafo terceiro e 4 da Constituição Federal de 88 no segundo processo de Rodrigues Alves desde 2017 o município vem registrando excessos de despesas totais com pessoal e esta corte já multou o gestor por excesso de despesas totais com pessoal relativas ao primeiro e o segundo quadrimestre 2018 através dos acordos 11.285 e 11.254 de 2019 respectivamente em 2019 no segundo quadrimestre a prefeitura registrou despesas no percentual equivalente a 68,76% no segundo quadrimestre e no terceiro que é o objeto destes autos 68,80% regularmente citado o senhor Sebastião Souza Correia prefeito não aproveitou a oportunidade portanto é revel nos autos com essas considerações nos dois processos o parecer ministerial é pela aplicação de multa aos gestores com base no disposto no artigo quinto parágrafo primeiro inciso quarto da lei 10.028 barra 2000 a lei de crimes fiscais sem prejuízo da notificação da origem para que observe as condutas vedadas do artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal sem prejuízo da adoção das medidas para redução das despesas totais com o pessoal ao limite legal correspondente de todos anos de ciência este tribunal estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre relator com a palavra a sua excelência relatora para os seus votos obrigada senhor presidente vou direto aos votos então notificar o prefeito de porto valde o senhor josé estepan barbari filho e o prefeito o prefeito de rodrigo salves o senhor sebastião de souza correa para que reconduzam as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal encaminhada para acompanhar as medidas serem tomadas por aquelas prefeituras a esse respeito e a obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal tanto de porto de porto valde como rodrigues alves remessa do apurado deste feito a câmara municipal de rodrigues alves e porto valde para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos são os votos senhor presidente obrigado nova conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência são dois votos que e dois processos que vieram a revelia não houve nenhum pronunciamento e desde 2017 que os dois municípios já estão acima do limite da despesa do pessoal já temos vindo multado o voto da nobre relatora tem sido sempre está coerente sempre pela orientação mas nós temos votado sempre pela multa e aí então eu voto pela aplicação de multa de 14.280 reais a cada gestor é com um voto senhor presidente conselheiro Valmir seguindo realmente os meus votos de sempre eu também vou acompanhar o pensamento do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro não nobre conselheiro o nobre conselheiro conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu tinha eu retirei um desses processos de pauta agora mesmo estou olhando os o PIB aqui para nós temos que definir bem temos que definir bem o 2017 o PIB é 1.06 2018 1.12 1.012 2019 1.14 mas em 2016 é negativo 2015 negativo se tirasse uma uma média que fosse esse imóvel eu acredito que a dinâmica da despesa da receita ela esse PIB a dinâmica do PIB nacional não corrige ainda o déficit anterior eu gostaria de uma reunião administrativa a gente verificar ver aquela possibilidade jurídica que tem sempre no crime o cara que mata porque quer matar e o outro por um acidente às vezes o cara ali não corrige não é porque não queira é porque não tem não tem receita para isso mesmo assim faz o esforço corta isso corta aquilo que é o caso do prefeito que eu acompanho sempre perto Mansulina está aqui sempre comigo eu me esforço desce mas aí vem as pressões do crescimento vegetativo da folha nós poderíamos fazer uma conta daquele que é irresponsável mesmo de fazer o aumento da despesa sem olhar para a sua receita eu vou eu vou continuar vou fazer o estudo no anterior e vou propor ainda na região administrativa uma discussão desse nível porque fazer conta é ver também aquelas contas que não são evidentes que não são transparentes tem muitas contas que não aparecem mas que precisam ser vistas eu vou acompanhar aqui o entendimento anterior que até eu estudar dos 14 mil que está sendo cobrado então o senhor acompanha o entendimento do conselheiro Malheiro não é isso conselheira Dulcinea Benício também com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro pela aplicação de multa dos dois gestores no valor de 14 mil e 18 mil conselheira Maria de Jesus também acompanha o voto do conselheiro Antônio Malheiro aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro divergente e a conselheira Nalu Maria relatora agora tem os processos seguintes da pauta são de minha relatoria e eu convido a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para que conduza a sessão para que eu possa julgar o meu processo pedindo um tempinho de um minuto para que eu retorne aqui só um minuto obrigado pelo tempo conselheiro Valmir a palavra a vossa excelência ok senhor presidente agradeço inclusive pelo minutinho que vossa excelência saiu que foi o minutinho que eu pude me situar bem dentro da pauta estamos com o processo 129 048 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado conselheiro Valmir nosso vice-presidente trata-se prestação de contas da administração da zona de processamento de exportação do Acre as Pé as EPE a Acre exercício de 2017 responsável do senhor Sebastião Cibar Machado Oliveira diretor-presidente e José Oliveira de Cavalho contador o envio foi tempestivo o senhor Sebastião Cibar Machado de Oliveira diretor-presidente José Oliveira de Carvalho contador bem como os membros do conselho fiscal senhores Carlos Afonso Cipriano Luiz Santos José Aguiar Prado e Márcio Bezerra Rebouças foram devidamente citados as folhas 92 barra 97 e 160 e 161 todavia só apresentaram defesa o inserido José Oliveira de Carvalho José Aguiar Prado de Imarco Bezerra Rebouça conforme consta na certidão 142 as folhas 142 barra 147 e 162 o responsável aí se manteve a revelia as irregularidades dispostas infringindo os dispostos no artigo 176 e 177 da lei 6.404 a ausência dos extratos bancários comprovou na movimentação de um saldo de 33.281 reais 86 registrado na prestação de conta do exercício anterior o relatório técnico conclusivo pela terceira IGCE a data estão disponíveis as folhas 147 a 152 o ministério do público se pronunciou é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas de gestão de responsabilidade do senhor Sebastião Cibar Machado de Oliveira diretor presidente à época apresentada tempestivamente por seu sucessor senhor Michel Marques Abraão regularmente instruído restou apurada após a fase do contraditório as seguintes irregularidades um não elaboração dos demonstrativos contábeis da origem infringindo o disposto nos artigos 176 e 177 da lei 6.404 barra 76 dois ausência de extrato bancário comprovando a movimentação de um saldo de 33.281 reais e 86 centavos registrados na prestação de contas do exercício anterior além disso a área técnica destacou como ressalvas a ausência de manifestação do conselho fiscal nos termos do que dispõe o artigo 177 combinado com o artigo 163 da lei número 6.404 barra 76 que é a lei das S.A. e a ausência da ata da Assembleia Geral Ordinária violando as disposições do artigo 132 do mesmo diploma legal e ainda o disposto no artigo 22 do manual de referência quarta edição a que se refere à resolução TSEAC número 87 barra 2013 encaminhado a este parquê com proposta de irregularidade das contas e respectiva devolução dos valores não comprovados constatou-se a ausência de citação do Sr. Sebastião Cibá Machado Oliveira diretor da AZPE no exercício de 2017 pelo que pugnamos pelo chamamento pelo seu chamamento aos autos contudo o gestor não se pronunciou o processo retornou a este parquê em 14 de novembro de 2019 ante o exposto considerando a ausência de manifestação do diretor presidente à época e as irregularidades remunercentes após a análise das razões de justificativa apresentada pelos demais responsáveis esse ministério público de contas opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da administradora da zona de processamento de exportação do Acre a ZPE Acre exercício de 2017 de responsabilidade do Sr. Sebastião Cibá Machado Oliveira diretor presidente com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação do gestor a devolução do montante de R$ 33.281,86 relativo ao saldo do exercício financeiro anterior cuja destinação neste exercício não foi comprovada acrescida de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário consoante autorização incerta no artigo 54 caput da lei e 88 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 3 pela condenação do Sr. Sebastião Cibá Machado Oliveira e do Sr. José Oliveira Carvalho contador à época ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão da não elaboração dos demonstrativos contábeis infringindo o disposto nos artigos 176 e 177 da lei das S.A.s Lei 6.404 barra 76 nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedidos com a palavra o nobre conselho relator para proferir o seu voto o presidente o mesmo entendimento do doutor Parquet ou seja pela irregularidade das contas pela condenação do senhor Sebastião Sibar a devolução de R$ 33.281 e R$ 86 relativo ao valor do saldo financeiro do exercício anterior seguidos devidamente corrigida crescido de juros legais nos termos do capítulo artigo 57 pela aplicação de multa ao senhor Sebastião Sibar de 10% do valor a ser devolvido e pela multa sanção de R$ 14.280 ao senhor Sebastião Sibar e ao outro gestor aqui Sebastião Sibar e ao contador a multa sanção ao senhor Sebastião de R$ 14.280 e ao contador de R$ 7.280 R$ 140 pela notificação do atual diretor da ZPE para tomar ciência desta decisão adotar as providências necessárias a fim de sanar as irregularidades e ressalvas apuradas nos próximos edições da matéria após a formalidade pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benista acompanho o voto senhor presidente acompanho o voto conselheiro relator ok muito obrigado conselheira Annalu Maria o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus o voto relator Jâncio decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 129 do 022 que continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado presidente trata-se prestação de conta do Instituto de Terras do Acre Terac exercício 2017 responsável senhor Plenil Soaraújo Figueiredo diretor presidente o envio foi tempestivo dessa prestação de conta devidamente citado as folhas 416 419 responsável apresentou por meio de advogado constituído pedido de dilação de prazo o que foi deferido as folhas a folha 419 em seguida apresentou a defesa com os documentos de folha 423 e 667 de forma tempestiva conforme demonstra a sensibilidade de folha 669 relatório técnico conclusivo da DAFO disponível das folhas 693 e 697 o doutor parecer parecer do doutor Ministério Público após sanada algumas incorreções pronunciou-se pela irregularidade das contas é o relatório com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Glenilson Araújo de Figueiredo Figueiredo diretor-presidente a época regularmente instruída restaram apuradas após a fase do contraditório as seguintes irregularidades um ausência de lançamento junto ao sistema de licitações de contratos deste tribunal da relação de contratos vigentes no ano de 2017 persistindo a omissão de informações já verificada nos autos do processo número 24 129 de 2017 apuração de responsabilidade dois ausência de contratos com a mesma aliás existência de contratos com a mesma numeração apresentando datas e objetos distintos dos quais destacamos os contratos 19 20 21 e 22 barra 2017 bem como ausência de apresentação da planilha de relação de todos os contratos vigentes no ano de 2017 não apresentação na inspeção dos processos referentes aos contratos 2 12 21 e 22 barra 2017 4 ilegalidade na contratação do advogado Maylon Talmaturgo Oliveira por meio do contrato número 4 barra 2017 firmado com a empresa Cronos Projetos e Serviços Limitada cujos desembolsos do período importaram o despenho da quantia de 56.583,87 reais relativa a sete meses de contrato com salário base no valor de 8.083,41 reais 5 ausência de comprovante dos serviços desempenhados no âmbito do contrato número 19 barra 2017 com desembolso no período da ordem de 147.896 reais e 14 centavos bem como ausência da publicação do respectivo extrato de contrato 6 ausência de comprovação da execução dos serviços de lavagem polimento e lubrificação nos veículos do Iteracre no valor de 2.541 reais contratados com a empresa Sandra de França Pereira por meio do contrato número 020A de 2017 e sete pendências injustificadas de diárias no valor de 94.220 reais e 10 centavos que ultraportaram o exercício bem como carência de informações das atividades desenvolvidas pelos servidores apontados na amostragem listada A instrução finaliza sugerindo a irregularidade das contas e a responsabilização do gestor à devolução dos valores impugnados sem prejuízo da aplicação das multas correspondentes O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 3 de dezembro de 2019 Preliminarmente isto observar que apesar da reiterada alegação do gestor quanto à impossibilidade de acesso aos documentos necessários à sustentação de sua defesa por força de uma determinação judicial decorrente de um processo em trâmite do Tribunal Regional Eleitoral do Acre não foi apresentada nenhuma prova documental para amparar a sua tese Compulsão dos dados Relativamente ao item 1 tem-se que o fato já foi objeto de apuração e julgamento nesta corte resultando na responsabilização e impugnação e imputação de multa ao gestor foi o Acordo 11.6400 objeto de um pedido de revisão do Acordo 2020 da Primeira Câmara exerado nos autos do processo 24.129 de 2017 que apurava a responsabilidade em razão do não cadastro no Lincoln em descumprimento da resolução TCA número 97 de 2015 sobre a disponibilização de documentos durante a inspeção realizada a ocorrência não diz respeito à gestão hora analisada considerando que foi realizada em 16 de abril de 2019 sob a gestão do senhor Ismael dos Santos Machado notadamente quanto ao exposto do item 4 verifica-se confirmação confirmada a acumulação ilegal de cargos com flagrante dano ao erário público considerando que o decreto municipal número 164 de 19 de janeiro de 2017 nomeando o senhor Mayron Talmaturgo Oliveira para exercer o cargo em comissão na Secretaria Municipal da Casa Civil do município de Rio Branco só foi revogado em 1º de fevereiro de 2019 por meio do decreto número 336 de 1º de fevereiro de 2019 publicado no Diário Oficial do Estado do Acre número 12.490 de 12 de fevereiro do mesmo ano portanto mostram que inconsistente as informações constantes nas folhas de ponto apresentadas para fazer prova da prestação de seus serviços junto ao Interacri cujos registros no período de maio a novembro de 2017 mesmo período em que exerceu o cargo junto à Prefeitura de Rio Branco foram feitos manualmente são idênticos e irregulares com entradas às 8 horas em intervalos entre 12 e 14 horas e saídas às 18 horas ademais quase a totalidade das folhas de ponto apresentadas está assinada apenas pelo representante da empresa contratada empresa crônica e pelo empregado havendo atesto do chefe da divisão de pessoas do Interacri somente nos meses de outubro e novembro provando a ausência de fiscalização quanto à efetiva prestação de contas prestação dos serviços para o Interacri No que diz respeito ao item 7 os documentos vistos às folhas 187 a 216 dos autos demonstram que as pendências no exercício de 2017 foram todas regularizadas até março do exercício de 2018 constando inclusive nota explicativa quanto ao ocorrido desta forma não se vislumbram pendências financeiras tampouco significativa carência de detalhes dos serviços realizados conforme destacados pela área técnica considerando que as informações prestadas pelos servidores e reproduzidas pela instrução no relatório técnico mostram-se compatíveis às disposições contidas no decreto estadual número 6.854 de 2002 antes posto este Ministério Público opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do Instituto de Terra do Acre e Teracre exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Glenil Saraújo Figueiredo diretor presidente à época com fundamento nas alíneas bem cedo inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 pela condenação do senhor Glenil Saraújo Figueiredo a devolução do montante de 56.583 reais e 87 centavos dispendido no âmbito do contrato número 4 barra 2017 cuja prestação dos serviços não restou comprovada apurando-se a acumulação ilegal de cargos pelo profissional envolvido além da multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário consoante autorização incerta no artigo 54 cap e 88 da lei orgânica desse tribunal 3 pela condenação do senhor Glenil Saraújo Figueiredo ao pagamento de multa a sanção também dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 2, 4 e 5 deste parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 4 pela abertura de processo autônomo com vistas à apuração da regularidade ou não da execução dos contratos números 19 barra 2017 e 20 a barra 2017 cuja efetiva prestação dos serviços contratados não foi comprovada bem como daqueles expostos no item 3 deste parecer cuja documentação para análise mostrou-se insuficiente este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nobre conselheiro relator para o seu pronunciamento senhor presidente o meu voto vai no mesmo sentido do parecer do doutor parquê ou seja pela irregularidade das contas do instituto de terra do acro e terá com o exercício financeiro orçamentário de 2017 responsável do senhor Cleonilson Araújo Figueiredo diretor presidente à época devolver ao erário estadual dando-lhe um prazo de 30 dias devidamente corrigido a crescidas de juros legais a quantia de 56.583 reais e 87 centavos suspendido do ano do contrato 004 de 2017 cuja prestação de serviço correspondente não foi comprovada restando apurar indício de acumulação ilegal de cargos pelo profissional envolvido pela aplicação de multa ao senhor Cleonilson Araújo Figueiredo diretor presidente à época de 10% correspondente ao valor ser devolvido da importância da condenação acima dando também um prazo de 30 dias pela aplicação de multa à sanção ao senhor Cleonilson Araújo Figueiredo no valor de 7.140 também dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela abertura de processo autônomo também autônomo objetivando apurar a regularidade na execução dos contratos 019 de 2017 02 a 2017 cuja efetividade de prestação dos serviços contratados não foi comprovada bem como os contratos 002 de 2017 012 de 2017 021 de 2017 022 de 2017 cuja documentação se mostrou insuficiente pela notificação do atual presidente do Interac para tomar ciência desta decisão adotar as providências necessárias a fim de evitar a ocorrência das irregularidades apuradas nas próximas edições da matéria pelo encaminhamento do apurado do Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entender adotar após pelo arquivamento é meu voto Em votação o conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado Excelência Excelência eu acompanho o voto do nobre relator mas do mesmo modo que foi pedida a devolução com relação ao contrato 04 de 2017 no serviço de advocacia então não foi comprovado já foi pedida a devolução e já havia a quantificação então na mesma linha o contrato 019 e o contrato 020A também estão quantificados então eu tiraria estes dois da tomada de contas e já colocaria a devolução o primeiro de 147 896 e o segundo de 2.541 reais e 70 centavos eu acrescentaria na na devolução com a multa de 10% é como voto Excelência Presidente o tribunal quando já está os dados já são quantificados esse tribunal tem tomado essa posição já em nossas decisões anteriores então eu acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro Conselheiro Conselheiro relator passamos ao processo 129084 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado obrigado senhor presidente trata-se o presidente processo prestação de conta da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do Acre exercício 2017 responsável do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior diretor presidente o envio foi tempestivo devidamente citado as folhas 165 e 167 o responsável não apresentou defesa conforme certidão de 169 relatório conclusivo da DAF terceiro IGSE disponível as folhas 179 178 a 191 aparecendo do ministério público presente neste processo senhor presidente é o relatório com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior ex-diretor presidente foi encaminhada a esta posta tempestivamente no dia 2 de maio de 2018 a instrução processual a análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes irregularidades não confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte no valor de 10.275 reais e 32 centavos ante a divergência entre o saldo registrado no balanço patrimonial e o valor apurado mediante extratos e conciliações bancárias respectivas dois ausência de gestão no controle patrimonial sem identificação dos bens pertencentes à empresa três ausência de justificativa para concessão de diárias e não encaminhamento dos respectivos processos administrativos de concessão e pagamento dessas diárias e quatro ausência de publicação no diário oficial do estado da nomeação do servidor responsável pela função de acompanhar e fiscalizar a execução dos atos e apontar em caráter sugestivo as ações a serem desempenhadas em razão das determinações contidas dos artigos 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal de 88 ou seja responsável pelo controle interno o presente processo deu entrada no Ministério Público de Contas no dia 20 de novembro de 2019 no item um saldo registrado para o exercício seguinte no balanço financeiro extraído dos cicatos foi de R$ 21.575,27 enquanto que a DAF afirma que os estratos bancários evidenciam apenas a quantia de R$ 11.299,95 resultando na diferença apontada pela análise ocorre que esse valor refere-se apenas à conta corrente do Banco do Brasil número 8.314,3 faltando ainda o saldo da conta corrente também do Banco do Brasil número 8.114,0 que registrou ao final do exercício disponibilidade no valor de R$ 32.279,97 a soma desses valores é de R$ 43.579,92 que corresponde ao que foi identificado pela auditoria independente temos então que persiste a não confirmação do saldo que se transfere para o exercício seguinte registrado no balanço financeiro contudo agora o valor encontrado nos extratos e conciliações bancárias é superior ao que estava consignado no demonstrativo contábil sendo assim não é caso de devolução do saldo mas torna-se necessário promover a correção e os ajustes contábeis devidos no item 2 foi identificado que não foi constatado o acervo de bens apresentados na prestação de contas com o número e identificação dos bens procedimento de controle administrativo a partir da fixação de plaquetas ou etiquetas de registro patrimonial a ser corrigido pela origem quanto ao item 3 a área técnica requeriu encaminhamento de documentos que justificasse as diárias concedidas tais como comunicação interna deliberando sobre as viagens do diretor-presidente notas fiscais das passagens aéreas vouchers contábeis apropriando os custos das diárias lista de presença com rubrica ou assinatura do participante nas conferências fóruns e encontros de âmbito nacional e internacional e comprovantes do recebimento de diárias com histórico da justificativa denota-se dos documentos pretendidos pela instituição que esta intencionava ter acesso a todos os processos administrativos de concessão de diárias de seu início até o arquivamento cabe ressaltar contudo que essa documentação não é obrigatória pela resolução TSEAC número 87 barra 2013 o que não impede que a auditoria na análise da prestação de contas a requeira ocorre que não há qualquer expediente endereçada à unidade requerendo o encaminhamento desse material portanto não há como considerar que houve desatendimento neste requisito segundo o item 4 a inspetoria informou que não foi encontrado nenhum parecer técnico que tenha sido emitido pelo setor de controle interno que justificasse uma análise financeira contábil e patrimonial da companhia tendo seu papel se limitado ao encaminhamento das demonstrações financeiras elaboradas pela empresa Aldinga Auditores Independentes que atua na revisão contábil e apreciação dos demonstrativos financeiros da companhia porém apesar de apontar tal falha a área técnica conclui pela ressalva por não fazer constar nos autos a comprovação de que tenha havido a publicação de área oficial do estado criando o respectivo setor na estrutura organizacional e funcional da companhia sem considerar a falta de atuação do controle interno antes exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre CDSA exercício exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior ex-presidente valendo como ressalva as desconformidades descritas nos itens 1, 2 e 4 deste parecer com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra o nome do seu relator para proferir o seu voto meu presidente é meu entendimento também e aqui descrevo o meu voto também no mesmo entendimento do outro parquê pela regularidade com ressalva as prestações a prestação de conta do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior diretor ex-presidente a época e também pela faço a notificação também o atual responsável pela companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre para tomar conhecimento do apurado e providenciar nas próximas edições da espécie a regularização das ressalvas identificadas sob pena de responsabilidade em casos de reincidência nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar 38 após a formalidade pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu queria pedir vênia para divergir desse entendimento porque entendo que se eu não amarro o meu número de balanço com o meu saldo eu não prestei contas então esse é o mínimo a partir daqui eu faço a prestação de contas mas na hora em que eu digo que eu tenho no balanço 10 mil e na minha caixa no meu caixa eu tenho 30 mil ou 40 mil eu não prestei contas eu tenho inclusive despesa fictícia então nesse sentido mas o contador não foi citado então nesse sentido eu voto pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor no valor de 7.140 reais em função do tamanho é como voto excelência conselheiro ronald polanco votação acompanhe o relator presidente conselheira do sinéia benício com o relator senhor presidente pela regularidade e por ressalvas conselheira malu maria com o relator senhor presidente conselheira maria de jesus com o relator excelência decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto nobre conselheiro relator divergindo em parte nobre conselheiro antônio jorge malheiro passamos ao processo 124.271 continua como relator nobre conselheiro antônio custóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente é trato o presente processo prestação de conta secretaria de estado desenvolvimento social sede exercício 2016 responsável sr. gabriel maia guep secretário o envio dessa prestação foi tempestivo devidamente citada as folhas 43 e 49 responsável apresentou defesa acompanhada de documentação de folhas 51 a 62 relatório relatório técnico conclusivo adafo primeira inspetoria disponível a folha 70 72 o ministério o ministério o ministério público se pronunciou nesse processo é o relatório com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor gabriel maia gelp dotada de seus documentos de estilo a exceção do inventário analítico de bens imóveis a instrução apontou em seu desabono saldo negativo no balanço patrimonial e desencontros no almoxarifado e somente como ressalva a não comprovação de 6 milhões 135 mil 448 reais e 65 centavos na conta de bens imóveis o que não corresponde a gravidade do fato citado o gestor respondeu apenas os achados do balanço patrimonial e do almoxarifado sua defesa elidiu os questionamentos contudo cabe classificação da matéria como irregular a teoda letra A do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e determinação da instauração de tomada de conta especial para verificação da situação dos imóveis da origem mediante nova citação do gestor para se pronunciar sobre esse ponto específico este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra o nobre conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente exposto eu voto pela pela emissão de acordo considerando regular com ressalva as contas da secretaria de estado de desenvolvimento social sede exercício financeiro e orçamentário de 2016 e responsabilidade do senhor Gabriel Maia Guel secretário com fundamento conhecido segundo do artigo 51 da lei complementar estitual 38 valendo como ressalva a não comprovação do saldo na conta de bens imóveis no valor de 4 6.135.448 reais e 65 centavos pela notificação do atual responsável pela secretaria de estado de desenvolvimento social sede para tomar conhecimento do apurado e providenciar nas próximas edições da espécie a regularização da ressalva identificada sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 88 deciso quarta lei complementar 38 após as formalidades de estilo pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro Antônio Malheiro em voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos presidente pois não a conselheira Nalu está com o microfone desligado para não a desculpa desculpa senhor presidente é com o relator então 128 128 767 trata todos os dois de aposentadoria do Acreprevidência primeiro é a senhora Isabel Norte da Silva do cargo de policial operacional de serviço de serviço diversos e o segundo servidor Joaquim Milton da Silva o cargo de motorista oficial do grupo 2 foi bem analisado dois processos pela espetoria e estão aptos ao seu registro nesta corte de conta o doutor parque se pronunciou nos dois processos com a palavra do relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu tratam-se dois processos de aposentadoria o primeiro da servidora Isabel Norte da Silva o segundo do servidor Joaquim Newton da Silva os dois processos foram analisados pela 4ª Escritoria Geral de Controle Externo neste tribunal e constatou obediência à legislação pertinente mas as considerações do parecer ministerial em ambos os processos é pela legalidade de registro da matéria neste tribunal a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente os dois processos foram a bem analisados senhor presidente todos os processos são pela legalidade e registro das aposentadorias pelo envio de cópia dos processos ao acta evidência pela notificação dos servidores da servidora para tomar conhecimento da decisão após pelo arquivamento são os votos senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanhe o voto presidente conselheira Dulciné Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria acompanhe os votos senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e assim esgotados os processos do nobre conselheiro relator Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e esgotada a pauta passo os trabalhos da presidência ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem agradeço obrigado senhor presidente nós temos dois expedientes ainda e após os dois expedientes eu tenho uma uma aprovação a propor ao pleno então eu vou passar aos dois expedientes e após os dois expedientes que já estão inclusive foram publicados no nosso estão são são os vossos excelentes são conhecedores desses dois essas duas consultas essas duas consultas que estão foram disponibilizadas aos senhores no no nosso grupo de sessão a primeira foi protocolada pela Secretaria de Estado de Educação na qual consultas esta curso de contas quanto a legalidade de adquirir máscara de tecido no padrão estabelecido pela OMS com recurso provenientes do Fundeb a consulta vem acompanhada de uma nota técnica e das diretrizes para o protocolo de retorno às aulas presenciais não tem parecer jurídico este é a primeira consulta em qual eu ouço o nosso procurador-chefe doutor João Isidro Obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu o secretário de Estado de Educação senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz consulta este tribunal acerca da possibilidade de aquisição de máscaras de pano de três camadas no padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde para serem distribuídas a todos os alunos matriculados e aos servidores lotados nas escolas da rede pública estadual por ocasião do reinício do ano letivo utilizando-se para esta finalidade os recursos provenientes do Fundeb sendo a despesa correspondente contabilizada como manutenção e desenvolvimento do ensino o consulente é a autoridade legítima para formular a consulta este tribunal o assunto está claramente delimitado e formulado em tese no entanto não está acompanhado do parecer jurídico local além disso a Constituição do Estado do Acre estabelece ou determina que a Procuradoria Geral do Estado é que é o órgão competente para a consultoria do Poder Executivo não cabendo a este tribunal este papel com essas considerações ante ao não cumprimento dos requisitos exigidos pela nossa legislação opinamos pelo não conhecimento do pedido obrigada nobre procurador conselheiro Valmir Ribeiro eu concordo ou seja sigo o pensamento do Ministério Público senhor presidente obrigado nobre conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro excelência conforme já é tradição temos sempre acabado ajudando os gestores então eu sou da opinião de que nós transformemos em em tese e possamos responder ao gestor conselheira Dulce desculpa conselheiro Ronaldo Polanco também da mesma forma senhor presidente vamos responder o gestor transformando em tese obrigado conselheiro conselheira Dulce Neia Benício pelo recebimento e pela resposta conselheira da Luvaria desligado seu microfone conselheira é que eu tenho um cachorrinho aqui e ele faz maior escândalo aí eu fico desligando ligando desligando ligando eu concordo senhor presidente eu acho inclusive que nós já respondemos essa pergunta não com esse produto de máscara mas de usar o recurso do Fundeb concordo também senhor presidente resposta em tese conselheira Maria de Jesus pelo recebimento e a resposta em tese presidente obrigado nova conselheira então recebido o presente consulta e responderemos em tese a segunda pergunta ou seja a segunda consulta foi realizada pela prefeitura municipal de Tarauacá que solicita manifestação deste tribunal contra a viabilidade legal de contratação direta dispensa de licitação de serviços jurídicos para a realização de auditoria nos processos onde a procuradoria jurídica do município atuou durante os anos de 2017 a 2020 com base no artigo 24 4º da lei 866 tendo em vista que não compete a atual a atual procuradoria do município do município a atividade de auditar seus próprios serviços jurídicos a consulta veio desacompanhada de parecer jurídico essa também já é de conhecimento de vossas excelências e essa é a consulta que eu ponho em discussão nosso procurador-chefe doutor João Isida obrigado senhor presidente agora é uma consulta da prefeita de Taroacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira acerca da possibilidade de contratação de serviços jurídicos mediante dispensa de licitação para a realização de auditoria nos processos em que atuou a procuradoria jurídica daquele município no período de 2017 até 2020 visando detectar perda de prazos processuais que é objeto do inquérito civil número 6 de 2018 instaurado pelo Ministério Público do Estado do Acre a consulente é a autoridade legítima para formular consulta a este tribunal o assunto está claramente delimitado mas se trata de caso concreto além disso o pedido não está acompanhado de parecer jurídico local não cabendo a este tribunal este papel além disso trata-se de eventual descumprimento de dever funcional de membro ou de servidor pertencente à procuradoria jurídica do município um fato extremamente grave que é a perda de prazos com prejuízo ao erário municipal inclusive e aí poderia atuar tanto o controle interno como uma comissão designada pela chefe do executivo municipal para apurar a responsabilidade disciplinar além disso como já foi noticiado está sendo apurado também inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado com essas considerações e levando-se em conta que a gente não pode permitir que este tribunal se transforme em órgão de consultoria dos órgãos jurisdicionados opinamos pelo não conhecimento do pedido Obrigado nobre procurador Conselheiro Valmir Ribeiro Mesmo entendimento do senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Excelência isso aí é bem bem no fundo disso tem uma contratação por dispensa e eu acho que é aqui que nós devemos focar na tese né dessa contratação por dispensa então na mesma linha Excelência que a gente acate e tente fazer uma tese geral né que atenda todas as as regras na realidade que seja um fato não não específico e que quando nós consigamos falar sobre essa dispensa essas contratações Conselheiro Roda Nicolando Senhor presidente eu tenho a mesma opinião do conselheiro Malheiro Pelo pelo recebimento e resposta em tese Conselheira Nalu Maria Da mesma forma senhor presidente para que a gente possa respondê-la Conselheira Maria de Jesus Senhor presidente pelo recebimento e a resposta em tese Pois não como estamos em sessão ainda deliberando sobre matérias segundo me consta acabei de ouvir a gravação que foi interrompida foi mas está sendo aqui gravada está um outro computador está gravando aqui que é o da foi no meu mas o computador aqui da Érica continuou Obrigado Vamos reiniciar aqui o meu o da Érica está gravando o da Érica que continua nos suprindo Obrigado excelência só para ficar registrado também na gravação posterior acesso e conhecimento pois não Obrigado procurador João Isidro então recebimento em tese da consulta da prefeita de Tarauacá ainda nesta sessão antes de passar as comunicações eu tenho que trazer as vossas excelências como é previsto na lei devido a vacância e devido ao falecimento do nosso conselheiro José Augusto Araújo de Faria temos que encaminhar uma lista ao governo do estado do Acre dado a vacância que já foi publicada eu assinei na segunda foi publicada na terça feira do cargo de conselheiro que era que era de sua excelência o conselheiro José Augusto e nós temos que fazer aqui o encaminhamento como a lei assim diz encaminhamento como essa vaga é da auditora substituto de conselheiro ou conselheiro substituto temos que aprovar um nome encaminhar este nome esse nome a sua excelência o governador então eu boto aqui em discussão esta matéria e logo após a votação vou botar em discussão e logo após a votação para encaminhamento do nome do conselheiro substituto dada a vacância do cargo do conselheiro José Augusto Araújo de Faria seu falecimento precoce fica aqui nossos sentimentos então em discussão logo após eu ponho em votação senhor presidente isso é uma questão de ordem eu entendo que como eu sou parte interessada neste processo eu peço licença para me retirar da sessão pois não nobre conselheira mas pois não nobre conselheira toda toda está dada permissão a vossa excelência ouço então o nosso procurador doutor João Isidro de Melo Neto obrigado senhor presidente os tribunais de contas são órgãos constitucionais em uma estrutura também definida pela própria constituição no caso dos tribunais de contas dos estados são sete membros esses membros eles têm uma origem e uma indicação também determinada pela constituição ou seja quatro desses membros são indicados pela assembleia legislativa do estado e nomeados pelo governador do estado e três desses membros são indicados pelo próprio governador e nomeados pelo próprio governador do estado no caso da vacância ocorrida em razão do falecimento do conselheiro José Augusto Araújo de Faria que trata-se da sexta vaga desse tribunal a nossa lei orgânica artigo 108 combinado com o artigo sexto do nosso regimento interno inciso 42 diz que essa sexta vaga em caso de vacância deverá ser substituída por um membro do da auditoria substituto de conselheiro ou seja por um conselheiro substituto e também é uma figura constitucional ou seja criada pela Constituição da República a lei determina que se faça uma lista tríplice a ser encaminhada ao governador do estado e que a competência para aprovar essa lista é tríplice deste tribunal e este é o objeto dessa proposição feita por vossa excelência no caso haviam sete membros sete auditores substitutos de conselheiros neste tribunal e em razão da aposentadoria de falecimento de aprovação em outros concursos públicos migração para outras carreiras hoje nós temos apenas um representante da auditoria substituto do conselheiro que no caso é a auditora substituta de conselheiro Maria de Jesus Carvalho de Souza então com essas considerações entendo que este tribunal tem a competência para escolher e encaminhar a lista e esta lista hoje deverá ser composta apenas por nome da conselheira ante a ausência de outros membros a ocuparem esse cargo neste tribunal são essas as considerações senhor presidente e a auditoria do conselheiro obrigado sua excelência nosso procurador chefe doutor João Isidro de Melo Neto conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente muito bem explicado já foi pelo Ministério Público de Contas hoje nós só temos um auditor substituto de conselheiro então não tem muito o que ser visto é realmente suprirmos o que determina a nossa lei e encaminhar o nome do nosso auditor substituto de conselheiro ao excelentíssimo senhor governador senhor presidente este é o meu pensamento e é assim que eu posso me manifestar obrigado do nome conselheiro conselheiro Antônio Malheiro excelência o entendimento do 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 tribunal hoje é um entendimento alinhado inclusive essa é uma situação além de disciplinada na nossa construção estadual em função de algumas dúvidas que surgiram em outros outros estados tudo já foi esclarecido na súmula 653 do do STF e ele define perfeitamente como é a ocupação nos tribunais de contas estaduais e define então que esta vaga tem que ser ocupada por auditor por auditor substituto de conselheiro ou conselheiro substituto e no nosso caso do tribunal o nome que nós temos no preenchimento é o da conselheira Maria de Jesus e por isso também faço coro entendendo que este é o nome que o tribunal deve mandar e tem que mandar para o governador para que então se cumpra o que está escrito na constituição e se possa completar a sexta vaga são vagas que ficam carimbadas dentro da formação do tribunal e a sexta e a sétima ainda não estão carimbadas e com isso carimbaremos a sexta o tribunal ainda é novo e ficaria apenas a do ministério público depois para poder então se ter um pleno completo então nessa mesma linha com o mesmo entendimento eu só queria fazer essas colocações conselheiro Ronald Polanco o presidente pode ser diferente a vaga como bem já colocou o procurador e os conselheiros que me antecederam é da auditoria e existe apenas a conselheira substituta Maria de Jesus e é ela então vamos cumprir o que o processo legal diz e encaminhar obrigado novo conselheiro conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente com o mesmo entendimento pelo encaminhamento do nome da nossa conselheira substituta para o excelentíssimo senhor governador obrigado nova conselheira conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente eu acho que já está isso acontece em todos os tribunais e é importante que a gente mantenha as as decisões de todos os tribunais conselheira conselheira Maria de Jesus não é isso sim eu acho que eu também voto ouço aqui o Nobis Pares e o outro parquê como presidente eu posso votar também é uma satisfação também encaminhar o nome da nossa auditora substituta de conselheira conselheira substituta Maria de Jesus é o excelentíssimo seu governador uma pena eu vejo é que foi por uma um momento tão triste que nós passamos do falecimento do nosso querido José Augusto Araújo de Faria então mas é são 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 normas que temos que tomar fica aqui é nossos sentimentos pela perda do nosso querido José Augusto eu também acompanho vossas excelências e no encaminhamento da auditora da conselheira substituta Maria de Jesus ao excelentíssimo governador então eu declaro aqui aprovado por unanimidade esta curta desta curta de conta o encaminhamento em nome da conselheira substituta Maria José de Carvalho de Souza Maria de Jesus Carvalho de Souza a encaminhar ao governador do estado o seu nome para que ele nomeie e eu possa dar posse aqui a nossa querida Maria de Jesus como nosso conselheiro corredor falou a súmula que determina através do STF é a 653 eu vou ler só um pouquinho a súmula que diz a súmula 653 do Superior Tribunal Federal o Tribunal de Contas Estadual composto por sete conselheiros quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo Estadual cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Porto e um terceiro a sua livre escolha esta é a súmula do STF a súmula 653 então eu agradeço a todos os senhores eu já estou aqui com mandar fazer aqui o ofício para encaminhar sua excelência o governador do estado do Acre o nome da nossa conselheira Maria de Jesus eu agradeço a todos é passamos agora as comunicações e após as comunicações é eu gostaria que todos permanecessem eu tenho uma pauta para a sessão administrativa muito rápida mas eu gostaria de contar com todos os senhores para uma pequena sessão administrativa então passamos as comunicações com a palavra sua excelência nosso procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto obrigado senhor presidente eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para mais uma vez lamentar o precoce falecimento do conselheiro José Augusto Araújo de Farias ocorrido no dia 12 próximo passado e como já foi feito até uma expedição de nota de pesar por aquela fase reiterar nesse momento a perda do nosso conselheiro e amigo em decorrência desse precoce falecimento e também parabenizar a doutora substituta do conselheiro Maria de Jesus Cavalo de Souza pelo encaminhamento do seu nome ao excelentíssimo senhor governador do estado para suprir essa vaga o tribunal e o tribunal também parabenizando o tribunal porque dessa forma o tribunal finalmente caminha para a sua composição segundo o modelo constitucional que estabelece a constituição de 88 a constituição diz que na composição dos tribunais de contas a partir da constituição de 88 deve constar um conselheiro do instituto e um membro do ministério público especial e agora deve ser ocupada a vaga destinada ao conselheiro substituto ao membro do conselheiro substituto e a próxima a sétima vaga seria do ministério público de ministério público especial ministério público de contas que espero seja em decorrência de aposentadoria ou por escolha voluntária do conselheiro para que espero também estar presente nessa ocasião para prestigiar o conselheiro que se aposentar nessa situação para que o ministério público também venha ocupar uma cadeira na corte e assim a gente ter 100% do modelo constitucional implantado apesar de já estarmos caminhando para o 32º ano depois da constituição da república sem mais considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nosso procurador chefe para suas comunicações o conselheiro é Valmir Ribeiro senhor presidente é a mesma coisa também tem muito que lamentar o a partida do nosso nobre conselheiro José Augusto o nosso saudoso conselheiro meu nobre e saudoso compadre José Augusto completou seu ciclo de vida terrena aqui no dia 12 próximo passado é entrando para a vida eterna onde tudo é justo e perfeito aqui tudo é passageiro e o nosso saudoso conselheiro sempre dizia e todos nós temos isso na nossa memória ele sempre dizia nas nossas reuniões assim a vida é mesmo assim desilusão e nada mais isso era um dizer dele sempre nas nossas reuniões a vida é mesmo assim desilusão e nada mais então hoje ele está na eternidade e ele vive a alegria satisfação prazer e o contentamento não tem mais a desilusão que ele tinha aqui na terra que nós temos aqui na terra pelo que ele dizia né então nos deixa muito triste realmente a partida principalmente a todos nós e mais eu diria mais a mim porque era meu compadre acima de tudo né e uma pessoa que eu tinha realmente um relacionamento muito muitíssimo estreito mas que Deus nos conforte juntamente com a família do meu saudoso compadre e que esteja gozando realmente no reino do céu e que nos proteja também lá em cima então meu nobre presidente era isso que eu tinha pra hoje e dizer também da nobre conselheira Maria de Jesus que não tenho dúvida nenhuma que vai ser um um avanço para o tribunal de contas em termos uma pessoa com tanto tanta experiência tanto conhecimento como nós vamos pegar o tribunal de contas vai realmente ter agora também a sua nova conselheira Maria de Jesus e em breve não espero que não seja tão muito breve mas também o nosso ministério público acredito que na pessoa do nosso procurador doutor João Isidro também que vai ser com certeza nosso conselheiro na sétima vaga então isso pra mim pra nós é muito importante pra instituição trazendo pessoas totalmente experiente muito experiente e isso o tribunal ganha muito com isso era isso senhor presidente muito obrigado obrigado conselheiro Antônio Malheiro excelência assim é a vida né nós perdemos um conselheiro que está no tribunal desde o primeiro dia mas vamos com certeza ganhar uma conselheira que está também praticamente desde o primeiro dia então esse é o lado bom o tribunal está crescendo e assim são as coisas assim vai andando como disse o doutor João Isidro estamos completando a forma constitucional do tribunal não estamos andando no caminho assim são os caminhos da vida e assim vamos andando e pronto perdemos um conselheiro antigo nós ganhamos uma conselheira com praticamente o mesmo tempo de casa então assim está e o tribunal está indo bem então era isso que eu queria colocar obrigado Antônio Malheiro Ronald Paulão senhor presidente ninguém vai esquecer as histórias do Zé Augusto tão fácil assim como ninguém esqueceu o que ele foi no esporte no mundo privado das amizades e a vida é isso você vai construir uma sociedade diversa como e o interessante de conversar com o Zé que ele dava essa noção para a gente que era mais novo de que o mundo é realmente composto de várias situações e em cada momento o interessante é amarrando instituições e construindo realidades que são mais mais consistentes e ele deixou esta mensagem para eu pelo menos sempre ia lá beber um pouco da fonte dele das origens do Acre tinha o orgulho de contar as coisas que eram bem da terra então conhecia o Acre profundo conhecia o Acre profundo e lamentável que podíamos ter aproveitado mais sempre temos que aproveitar melhor o diálogo né a conversa eu pelo menos poderia ter conversado mais mas é outro momento e temos a nossa colega chegando como bem disse o Malheiro tem o mesmo tempo de casa as mesmas experiências né do é do interior também né das cabeceiras do Juruá do José Augusto Edicena Madureira isso é fundamental e a compreensão de que nós precisamos continuar construindo o Tribunal de Contas eu pelo menos aprendo fui aluno do esposo da Maria Jesus do Cícero colega não foi só professor e eu desejo que ela coloque todo o seu saber a sua sabedoria aqui para que a gente trabalhe cada vez melhor viva melhor né é isso conselheira Dulcinea Benício obrigada presidente dizer que o José vive né para sempre em nossos corações jamais esqueceríamos nosso grande amigo José por tudo que ele foi por tudo que ele fez pela sua contribuição também receber com o coração aberto a conselheira Maria Jesus desejando que ela também junto venha ser uma parte significativa de cada um de nós nas atividades do tribunal que a gente sirva sempre a população da qual nós somos constituídos para sempre a mais a gente obrigada obrigado conselheira Dulcinea Benício e conselheira Maria Nalu Maria é é é um momento assim eu fico imaginando como é a vida né porque é um momento de felicidade é a gente ter a gente amadurecimento é no tribunal de contas de respeito a lei de respeito a uma forma de é de escolha eu lembro que alguns cantos que a gente ia dos encontros do tribunal sempre questionavam algumas coisas do Acre eu até na verdade já fui até injustiçada em algumas situações dessas dessas conversas a nível nacional e também é é eu não entendia muito da escolha né mas que bom que a escolha seja certa eu 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 sempre vou pelo que é é justo né o que é direito o que é legítimo aprendi isso com minha mãe desde criança mas é também um dia assim que que deixa extremamente triste eu tava olhando as mensagens do Zé o Zé me passava muita mensagem como ele passava também tá todo mundo aí algumas ele não passava pra Dulce só passava se mais era pra mim e pros meninos e aí eu eu de vez em quando eu fico olhando as mensagens dele e e essa esses três dias eu tinham pensado assim muito no Valmi porque de todos os mais pertos assim do Zé o Valmi era o mais perto porque é muito tempo de amizade ele e a Maria são de muito tempo de amizade de muito tempo de amizade eu como eu já tive oportunidade de dizer pra todos eu era de admiração eu tinha 14 15 anos quando eu eu admirava aquele goleiro altão grandão pegava aquelas bolas tão bonito tão charmoso é mas é como a Dulce disse o Zé sempre vai viver entre a gente nas brincadeiras naquela primeira cadeira aquele homão grandão que eu entrava cedinho ele sempre era o primeiro a Dulce o segundo e ele sempre vai viver aquele beijo querido gostoso aquele abraço naquele pescoço bem grandão naquela coisa bem legal ele sempre vai viver nisso sempre e a Maria a gente já vem trabalhando com a Maria já muito tempo e é uma pessoa muito companheira também ela é uma pessoa que ela entrega é muito parecida assim também como malheiro de quando de doar o seu conhecimento eu acho que o tribunal acho não tenho certeza o tribunal ganha ele ele fica com uma formação bem forte com relação a questão que quem domina muito bem é a Dulce e o malheiro outra pessoa vai dominar muito essas questões de trâmite e vai ajudar muito 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 essa essa questão dos processos e de tramitação é por outro lado eu eu sou extremamente feminista feminista ao extremo é graças a Deus eu sou feminista é você é mais para feminina querer gostar feminina mas como uma feminista extremista eu fico também extremamente feliz de ver as mulheres é nesses espaços quando uma criança entra lá no tribunal e quando ela só via os homens ela tem a impressão de que o poder a certos cargos são só para homens e isso é muito ruim então é por isso que a gente as mulheres brigam tanto pelos seus espaços infelizmente o tribunal ainda tem muito a figura masculina ela predomina como na política também infelizmente e na política ela é perversa porque essa parte mais da educação essa parte mais da saúde essa parte mais do social quem fala são as mulheres então na política ela é extremamente perversa por causa disso aí a questão do Fundeb encabeçada muito grande pelas mulheres eu se recebo com todo carinho Maria entre a gente com muito carinho mesmo e peço a Deus peço muito a Deus que a gente possa conviver com muito com esse carinho entre todos e entre todas para nós é extremamente duro a perda do Zé extremamente duro para todos para todas é um momento extremamente difícil e eu só queria pedir a Deus que nos conceda que esses mandatos sejam pela aposentadoria compulsória te peço muito a Deus porque é muito difícil quando a gente trabalha com as pessoas e a gente perde as pessoas é muito difícil é muito triste então seja muito bem-vinda minha querida você mais do que eu é da casa muito mais do que eu é da casa né e agora é da casa como conselheira então que possamos aproveitar demais a tua experiência o teu conhecimento e principalmente a sua disponibilidade você está sempre disponível para compor um grupo trabalhar então a gente está muito feliz é isso aí senhor presidente pois não conselheira Dulce rapidamente só dizer para o meu amigo Valmir do orgulho mais uma vez que ele leve meu abraço para a professora Dilsa e ela sempre orgulha o Arne e mais uma vez ela é motivo de grande orgulho para todos nós mandar um grande abraço para ele obrigado eu também Cristóvão porque a gente falou na reunião administrativa mas eu queria que ficasse também gravado como a Dulce fez o orgulho que a gente tem a Dilsa a gente tem mulheres que nos dão muito orgulho no Acre esses dias eu fiquei pensando na Paula o quanto que a saúde ganha pela força e a determinação e o caráter da Paula então é uma pessoa assim que eu gosto demais 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 e a outra é também assim queria deixar registrado o meu orgulho orgulho mesmo da Dilsa é é um lugar de muito prestígio então nosso abraço leve nosso carinho e nossa admiração a essa guerreira obrigado presidente uma questão de ordem pois não doutor João Isidro já tivemos oportunidade de nos manifestarmos em sessão administrativa mas para que fique consignado em ata o ministério também se associa aos votos de parabéns à esposa do conselheiro Valmir doutora Dilsa pelo relevante cargo assumido e muito merecido obrigado pois não é obrigado conselheira quer falar conselheiro Valmir não eu eu só tenho a agradecer realmente quero agradecer a todos quero agradecer a nossos conselheiros conselheiras dizer que a Academia Brasileira de Medicina realmente é elegeu a Dilsa neste momento aí eu achei bastante interessante também que a parabenizeia por isso aí e muito obrigado a todos muito obrigado vou passar para ela Valmir também quer fazer couro com tudo que foi dito obrigado doutores muito obrigado muito obrigado meus irmãos conselheira Maria de Jesus nossa conselheira com a palavra já deu concepção Jesus não não ouvi a fala do João ouvi a fala do conselheiro Valmir agora ficou falhando todo mundo eu não ouvi não sei se foi só eu ou se só você que está travando a sua a sua imagem está travando se você consegue isso foi para todos todos nós ouvimos os conselheiros quero ver você agora com a palavra e não está travando a sua conexão está de ruim para perdida aqui a gente detecta tudo enquanto ela fica melhor a conexão para ela começar a falar eu vou aqui já para que fique registrado dar os parabéns também a nossa doutora Dilsa mas você está travando a nossa doutora Dilsa conselheira federal do Acre e secretária geral do conselho federal de medicina pediatra Dilsa Dilsa Ribeiro é mais é mais o mais novo membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação ela assume a cadeira 11 da sessão de medicina cujo patrono é o médico Raimundo Ribeiro Fontes Lima por causa da pandemia do novo coronavírus a posse ocorreu nesta quarta-feira por videoconferência então fica aqui nossos também parabéns a doutora Dilsa ao conselheiro Waldir nada mais justo e a conselheira Dilsa pelo seu trabalho já dedicado a medicina brasileira a medicina acriana o nome dela ser indicado parabéns a toda a família pela indicação da nossa doutora conselheira Maria de Jesus pode falar trabalha com a conexão dela Maria de Jesus vamos para os dois tentar falar com ela na verna eu não eu não escuto vocês mas vocês estão me escutando estamos estamos pode falar agora sim agora sim agora não agora é melhor você sair Maria de Jesus fala aí e entra saia e entre de novo na sala de conferência vê se melhora como? você sai e depois entra vou falar aqui no grupo para ela Cristóvão eu vou escrever no grupo aqui para ela Jesus o Cristóvão está pedindo para você sair e entrar de novo Jesus o Cristóvão está pedindo para você sair e entrar de novo oi oi mandei a mensagem no grupo para ela é entrou aqui espera aqui um minutinho ver se ela entra sim ela vai entrar vai enquanto ela não entra nós já nós não estamos ainda na administrativa não né? não não vou só ela falar depois eu vou entrar na administrativa deixa eu falar logo com o Malheiro Malheiro eu queria que você visse aquele o ano da consulta para a gente formular o acordo em razão do prazo aí se depois pudesse já me informar aquele ano que você ficou de ver e aí você poderia mandar para mim no whatsapp pode ser? em Dulce isso é daquele daquele anterior não é isso? eu estou preocupada por causa do prazo a gente tem um prazo para publicar o acordo e aí quando tu me der o ano rapidamente a gente vai fazer ok ok é aquele com relação àquele voto Maria de Jesus com a palavra conselheira Maria de Jesus voltei nessa aí entrei novamente mas continuo sem ouvir mas nós estamos ouvindo mas nós estamos ouvindo nós estamos ouvindo bem pode falar travou de novo né? tá travando Maria de Jesus vamos e passar para a administrativa está travando também a minha fala não está? tá está travando não tem problema talvez isso seja providência divina pode continuar falando agora está dando ela quando para de falar para vamos para falar aqui vocês e aí eu não sei tá bom vamos vamos da próxima sessão a gente pega as palavras da conselheira Maria de Jesus e vamos agora encerrado a pauta agradeço a presença de todos e convoco uma sessão para dia e hora regimental e após essa sessão agora imediato gostaríamos de ficarmos na sessão administrativa por mais um pouquinho a pauta a pauta